Inicialmente, nos desculpem pelo atraso de aproximadamente 10 minutos, alguns problemas técnicos. Eu sou Elânia Almeida de Larmelinda Honoré, sou engenheira agrônoma e docente da Universidade Federal de Rondônia, e hoje estarei aqui atuando na coordenação desse workshop. Então, sejam todos muito bem-vindos ao workshop Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico na Amazônia, na Amazônia, que compõe a programação do evento Caminhos da Produção Agroflorestal na Amazônia. O nosso workshop terá início com uma conferência, que tem como título Agricultura na Amazônia, Desafios e Oportunidades, e teremos uma palestra que será proferida pelo palestrante que nós recebemos aqui, com uma grata satisfação, o doutor Alfredo Quingo Roma, que irá abordar a natureza econômica e os desafios relacionados ao desenvolvimento sustentável da Amazônia. O doutor Alfredo é engenheiro agrônomo e tem mestrado e doutorado em Economia Rural pela Universidade Federal de Viçosa, é pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental e docente colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Federal do Pará. O doutor Alfredo atua nas áreas de Economia Agrícola, Extrativismo Vegetal, Desenvolvimento Agrícola, História da Agricultura e Política Ambiental da Região Amazônica. Tem centenas de artigos e livros publicados na área e premiações que reconhece o mérito de suas pesquisas para o desenvolvimento da Amazônia. Doutor Alfredo, em nome da comissão organizadora, eu agradeço a sua presença para palestrar nesse workshop. Por favor, fique à vontade para proferir sua palestra. Bem, inicialmente eu queria expressar meus agradecimentos aqui para o doutor Paulo Bates, pelo convite para participar desse primeiro workshop sobre sistemas agroflorestais em Rondônia. E também quero expressar meus agradecimentos para a professora Elaine, Elaine Almeida, dela Merinda Honoré, pela apresentação. Eu pretendo colocar três pontos aqui com uma contribuição para o desenvolvimento mais tentável da agricultura na Amazônia e também na macro aqui. Mencionando aqui na primeira parte algumas grandes conquistas da agricultura amazônica e também de seus principais problemas. E na segunda parte eu queria mencionar algumas grandes oportunidades que se apresentam aqui na agricultura amazônica, aproveitando o mercado de diversos cultivos perenes, né, que estão sendo discutidos também aqui neste evento. E, finalmente, algumas conclusões com base nos dois cenários. Bem, eu vi a programação aí que nós estamos enfatizando aí quatro plantas perenes, que é o cafeiro, castanheira, o cacauêro e o assaizeiro, né, e também a criação de peixes e a estação madeireira de floresta nativa, né. Bem, então, eu acho que tem outros tópicos aí, talvez seja motivo de um segundo workshop, por exemplo, a produção de grãos, a pecuária, a questão de pequenos animais, que é muito importante hoje na questão da segurança alimentar, de hortaliça, etc. Pode passar ao próximo aí. Bem, a agricultura da Amazônia deixa de ter uma importância local, estadual, e passa a assumir uma importância nacional e até internacional, né. Por exemplo, Mato Grosso torna-se na maior produtora de algodão, de algodão, de soja, de milho, de, com certeza, o maior rebanho do governo brasileiro, em proporções aí que chega aí a 25, a 30% da produção de soja no Brasil, por exemplo, fica concentrado em o estado do Mato Grosso, né. O estado do Pará também é outra grande fronteira agrícola, né, por exemplo, desde 1992, o estado do Pará é a maior produtora de mandioca do país, apesar da sua baixa produtividade, né, polendo aí 12 a 13 toneladas por hectare, enquanto os colegas parnaenses aí chegam a produzir aí o dobro dessa quantia, né. A partir de 2015, o Pará também tornou-se a maior produtora brasileira de abacaxi, de cacau, né, de dendê, né, e também na produção do açaí, que tornou-se essa grande febre da bioeconomia, na qual a maioria dos pessoas supõem que todos os produtos extrativos vão ficar como fosse o açaizeiro, né, que eu vou tentar explicar um pouco melhor mais adiante, né. E a Rondônia também é destaque nacional, porque tornou-se a maior produtora da criação de texto nativo, no qual esse evento também está sendo muito enfatizado, né. Pode passar o próximo aí. E Rondônia também, né, também tornou-se destaque aí em termos de produção, produção de café, né, de produção de café, tornando-se a segunda produtora brasileira de café com nilon, aí, onde promoveu uma revolução na produção de café com método de cultivo, processo de mecanização aí bastante típico, né. Rondônia também é a segunda maior produtora de urucu, né. Quer dizer que nós temos também um grande rebanho leiteiro no estado de Rondônia, que concentra a maior produção do norte e também de todos os estados do nordeste brasileiro, né. E também tem uma boa produção de grãos aí, de soja, de milho, de arroz, né. Em termos de cacau, Rondônia já foi uma grande produtora no passado, na década de 80, quando chegou a produzir aí algo em torno de 40 mil toneladas, e hoje estão produzindo apenas 5 mil toneladas, né. Eu acho que esse evento está sinalizando algum movimento em termos de sua expansão, né. Tanto o estado do Pará como o estado de Rondônia, decretaram que o cacauêro pode ser utilizado para recompor áreas de reserva legal, que isso torna, então, um grande estímulo para a sua expansão, né. Temos também um grande rebanho bovino aqui, também no estado de Rondônia. Pode passar ao próximo. Bem, nós temos, nós estamos assistindo, sobretudo, nesses últimos três anos aqui, três anos aí, dizer que o, parece que reacendeu novamente o interesse do extrativismo vegetal, né. Então, em termos, assim, de contê-desmatamento e esquemada, né. Eu escrevi esse artigo na última página da revista Veja, né, afirmando que o extrativismo vegetal é muito bom quando o mercado é pequeno, mas quando o mercado começa a crescer, o setor extrativo não tem condições de suportar o crescimento da demanda, né. Essa foi a razão, então, que, nesses últimos 10 mil anos, mais de 3 mil plantas e centenas de animais foram domesticados e construem a base dessa agricultura mundial que nós conhecemos e que consegue alimentar quase oito bilhões de habitantes. Eu duvido que isso seja possível via extrativismo vegetal, né. Eu costumo dizer que a primeira maçã que Adão e Eva provaram no paraíso foi uma maçã extrativa, a gente ia ser uma maçã pequena, azeda, né. E hoje ninguém não está consumindo laranja extrativa, nem uva extrativa, nem caçando porco, nem galinha, porque todas foram domesticadas, né. Com o sucesso do açaí, o pessoal que defende a bioeconomia toma atenção de que tudo isso vai virar como se fosse açaí, esquecendo que cada produto extrativo tem um comportamento específico em termos de sua densidade na floresta, processo de financiamento, colheita, apresenta uma baixa produtividade da terra e da mão de obra, exige grandes extensões de área, né. Então, nessa nova bioeconomia que estão sendo, estão propondo, para passar a próxima, propondo, eu acho que nós precisamos sair desse discurso abstrato da bioeconomia aí, tá, né. Para passar a próxima. Por exemplo, nós precisamos nominar, fica falando muito sobre a biodiversidade na Amazônia, assim como a maior biodiversidade do planeta, né, mas acho que nós precisamos nominar quais seriam essas plantas e animais que seriam importantes para nós evitarmos esforço na sua domesticação, no seu plantio, etc. Por exemplo, Tucumã teria uma grande importância para atender o mercado local de Manaus aí. Por exemplo, se asfaltar essa estrada Porto Velho a Manaus, por exemplo, Tucumã, eu tenho um, poderia, o pessoal de Rondônia poderia plantar Tucumã e ser vendido lá em Manaus, a castanha, por exemplo, também que é o tópico deste evento, eu acho que a oferta extrativa já chegou no seu limite aí, pode aumentar o preço aí, pode até aumentar alguma coisa, mas a necessidade de nós fazermos plantivos aí, para atender o mercado de médio a longo prazo, porque o mundo inteiro conhece castanha, mas a nossa oferta extrativa acho que já chegou no seu limite aí, tá? E Rondônia tem uns exemplos para aquilo de castanheiras aí, que o Globo Rural já mostrou aí, Machadinho do Oeste, aí que temos aí. Na floresta amazônica nós temos diversas espécies madeireiras que nós precisamos domesticar. Os produtores do estado do Pará chegaram a plantar 80 mil hectares de pari caseiro, né? Mas hoje estão reduzindo essa área, porque alguns pés engrossam muito e outros parecem um cabinho de vassoura aí, né? Indicando que é a necessidade de a gente envidarmos esforço da domesticação para fazer um estado mais uniforme, né? Por exemplo, o barco caseiro é outra fruta que pode seguir o mesmo caminho do açaí, mas toda a sua oferta extrativa é outra planta que se o pessoal do Rondônia plantasse aí, isso teria também um grande mercado, pelo menos aí. peixe já, como mencionei, por exemplo, Rondônia já deu o exemplo, aí eu acho que nós podemos fazer uma revolução na aquicultura aqui na Amazônia, aqui pela escomunidade de água, né? Fica falando muito em Chanel nº 5, da corrente do pau rosa que era utilizada na composição do Chanel nº 5, mas eu gostaria de dizer que desde 1990 o Chanel nº 5 não leva uma gota sequer de pau rosa, porque não tem mais pau rosa, né? Nós já devíamos ter plantado aí em torno de 20 mil, 50 mil hectares de pau rosa para tentar obter aquela produção máxima que a gente já tinha na década de 50, no qual os estados do Pará e do Amazônia foram grandes extratores dessa essência. Pode passar ao próximo. Bem, nós temos aí grandes desafios ambientais e principalmente a questão dos matamentos queimados, né? Que começam a prejudicar a imagem brasileira e também prejudicar o agronegócio brasileiro. A política ambiental brasileira teve um sucesso de 2004 até 2014, né? Quando nós saímos do patamar de desmatamento de 2,5 milhões de hectares e conseguimos reduzir para algo em torno de 500 mil hectares aí, né? Mas a partir do... Segundo o governo Dilma, o desmatamento começou novamente a subir, né? E no ano passado nós desmatamos aí praticamente um milhão de hectares do qual o estado do Pará se matou a metade. Depois o estado do Marcos matou algo em torno de 175 mil hectares, né? Depois vem o Amazonas aí com, por exemplo, em torno de 150, mas o INPE ultimamente baixou um pouco esse número, né? 130 mil hectares e Rondônia então de uns 123 mil hectares aí. Então aqui nós temos um grande desafio em termos de conseguir reduzir desmatamentos queimados, né? Que inclusive o presidente Bolsonaro prometeu aí para 2030 que o Brasil vai dizer que acabar com o desmatamento ilegal aqui. Então nós temos nove anos para cumprir essa promessa aí, tá? Nós já desmatamos na Amazônia 78 milhões de hectares aí, tá? É muito mais que a soma dos estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ou cabe três estados de São Paulo nessa área desmatada. Então bastaria usar uma fração dessa área aí que nós poderíamos reduzir a pressão de desmatamento em cima da floresta densa e da vegetação secundária, tá? Então só nessa região da macro aí nós temos aí algo então de 16 milhões de hectares matados aí considerado o estado inteiro, né? Do qual ele representa 20% dessa área desmatada. Então nós temos aqui uma grande tarefa a ser cumprida, né? E eu acho que o grande equívoco da política ambiental brasileira foi que não foi acompanhada de uma política de utilização daquelas áreas já degradadas aí. Por exemplo, se nós reduzimos o desmatamento de 500 mil hectares, 500 mil hectares de áreas já degradadas deveriam ser incorporadas ao processo produtivo. Vou passar ao próximo. Bem, a plena implementação do Código Florestal por enquanto ainda está só no enfeite, isso vai também trazer grandes desafios com relação à produtividade. No estado, no estado da Amazônia legal, praticamente só podemos usar 20% e preservar 80%. E fora da Amazônia, principalmente aquela faixa da Mata Atlântica, é o contrário. Você pode usar 80% e preservar 20%. Bem, isso traz um grande desafio para aquelas atividades comuns na Amazônia e fora da Amazônia. Cria-se boi em Rondônia, mas cria-se boi também em Minas Gerais e São Paulo. Isso indica que onde se colocava um boi no estado de Rondônia, nós vamos ter que colocar quatro bois para manter essa competitividade. Naturalmente, nós temos aqui, a não ser que nós aproveitemos essas vantagens comparativas locais, por exemplo, atender grandes mercados locais, como temos o mercado de Porto Velho, o mercado de Manaus, o mercado de Belém, são mega cidades, por exemplo, Belém e Manaus, são mega cidades de dois milhões de habitantes, quer dizer, isso tem uma grande oportunidade de mercado. uma das facilidades para fazer o escoamento da produção com mais proximidade de portos e assim por diante. Pode passar o próximo. Outro desafio que nós temos aí pela frente refere-se sobre a transição florestal aqui. Nós estamos assistindo uma curva da redução da cobertura florestal, como disse, nós já desmatamos 78 milhões de hectares, isso se indica 18% da Amazônia, cada 1% de aumento aí são 4 milhões de hectares de próstata densa ou vegetação secundária que são derrubados e queimados aí. Então, isso indica que nós precisamos aí tentar, quer dizer, que a grande pergunta que a sociedade brasileira e mundial faz no momento é com relação quando que nós vamos acabar desmatamento queimado na Amazônia. Eu acho que é possível fazer essa transição florestal aí, em que nós estamos assistindo a curva da redução da cobertura florestal, a grande pergunta é quando essa curva poderá subir novamente assumindo a forma de um U, para até um certo nível e depois se nivelar aí. Eu acho que mediante o reflorestamento, mediante o plantio de cultivos perenes, mediante a implantação de SATES, e mediante a recuperação do passivo ambiental dessa, tanto da reserva legal como da APT aí. Eu acho que nós podemos recuperar algo então de 10 ou 15 milhões de hectares aí, 78 milhões, a gente tentar recuperar e baixar para algo então de 65 milhões ou 60 milhões, eu acho que é possível. Então, e para isso, então, nós, eu acho que isso trata-se de uma tarefa não só a termo do governo, mas que cada produtor pode contribuir para ajudar nessa transição florestal, tentando recuperar a sua propriedade em termos de fazer, dizer, que a recuperação de beira, de rios, etc., de plantar cultivos perenes e assim por diante aí. Próximo aí, né? Acho que está tendo dificuldade aí de... Ok? Alô? Alô? Aceita. Voltando. Bem, pode passar para a próxima. Bem, então, dizer que nós temos aí pouca área reflorestada na Amazônia aqui. Se nós examinamos o que foi reflorestado até o momento na região amazônica, é apenas um milhão de hectares aí. Essa mesma coisa que tem lá no estado de São Paulo, lá em Santa Catarina ou então no Rio Grande do Sul aqui. E o estado de Rondônia tem apenas 27 mil hectares de reflorestamento aí, né? Porque se nós examinamos a extração de madeira nativa na Amazônia, né? Essa ficou reduzida praticamente a um quinto se comparar com o seu auge. No estado de Rondônia ficou reduzida a um terço. Nós precisamos dobrar essa área de reflorestamento que tem mercado. Apesar que do evento aqui está muito dirigido mais para a extração de madeira e floresta nativa, mas eu acho que nós precisamos aí avançar também em termos de silvicultura para a recuperação daquelas áreas degradadas na Amazônia, para recuperar o passivo ambiental das reservas legais e assim por diante. Vou passar a próxima. É o anterior. Bem, um dos tópicos que é muito discutido nos eventos nacionais e internacionais ao lado da bioeconomia está relacionado com os temas agroflorestais. Eu acho que os temas agroflorestais têm uma grande possibilidade na Amazônia e esse evento também está sinalizando para isso, mas acho que nós precisamos sair de um certo romantismo que permeia muito dessas propostas de sapos. Aqueles que tiveram a oportunidade de assistir nesse último Globo Rural de domingo, que passou a experiência dos imigrantes japoneses e seus descendentes de Tomei Asuna, onde tem os melhores sapos aqui na Amazônia, a experiência desses imigrantes mostra que o sucesso do sapo depende muito do mercado daquelas plantas componentes e principalmente de uma planta eixo que tenha mercado e depende também muito daquele conjunto de plantas iniciais que viabilizem a formação de um sapo, por exemplo, o cultivo da bananeira, o cultivo do maracujazeiro, o cultivo da pimenta do reino, o cultivo de outras culturas animais que então nós podemos baixar esse custo da implantação aí. E eu acho que também outro equívoco também que fica, parece muito que muitas dessas confusões que o sapo dá a impressão que o sapo vai morar entre 5, 10 ou 15 anos, por exemplo, se você colocar castanheira, isso tem que, vai demorar 15 ou 20 anos para entrar em processo produtivo, outro aspecto está ligado com a questão do aumento da mão de obra, por exemplo, Rondônia tem uma certa dificuldade de mão de obra como a que tem no estado do Pará, aí nós temos de pensar na forma de mecanização de algumas fases do processo produtivo, por exemplo, Rondônia, por exemplo, dos 66 mil hectares de cafeiros, eles optaram mais para fazer plantios em monocultivo porque isso facilita, por exemplo, a mecanização do cafeiro para passar a próxima. Bem, eu não vou mais comentar sobre o cacau, foi um motivo de diversas palestras hoje, também vão seguir durante o dia de hoje, mas o cacaueiro é a cultura que apresenta talvez a maior quantidade inserida dentro dos sapes aí, sabe? Então, nós temos na Amazônia Legal algo em torno de 200 mil hectares de cacaueiros, dos quais, mas ainda o Brasil importa aí em torno de 15 até 26% do cacau é importado, né? Porque desde que entrou a vassoura de bruxa nos cacauais da Bahia em 1989, a produção de cacau na Bahia ficou reduzida do seu máximo em torno de um quarto aí. E nós estamos importando aí, pagando aí todo ano algo em torno de 200 milhões, 230 milhões de dólares, né? Eu acho que isso é um sinal que nós devemos aqui fazer um plano nacional do cacau, dizer que dá mais atenção para a CEPRAC, que foi o grande incentivador dessa cultura aqui na Amazônia, né? que seria muito importante para garantir essa expansão aqui em Rondônia, no estado do Pará e outros estados que queiram fazer a implantação do cacauêro para passar a próxima. Outra cultura também que combina muito bem com o SACS é a seringueira, bem do CEPRAC, tem vários experimentos com a seringueira, com o cacauêro, né? E desde 1951, o Brasil tornou-se um grande importador de borracha aí. Atualmente, nós estamos importando aí 60% da borracha consumida no país é importada, pagando aí 300 até 347 milhões de dólares e no qual no Brasil nós temos aí algo então de 160 mil hectares plantados seringueira, dos quais São Paulo tem a metade, né? Uma vez que o governo do estado de São Paulo em 2004, 2007, decretou que a seringueira, mesmo sendo uma planta exótica, podia ser utilizada para recompor a área de reserva legal aí. Daí a expansão, tá? Eu acho que em determinados locais da Amazônia, nós precisamos expandir a seringueira aqui, pois também seria uma maneira de expandir SAP, de recompor reserva legal, ATP, etc. O assaizeiro, também, outro tema que está sendo discutido neste evento, é também uma palmeira que apresenta grandes possibilidades, né? Basta dizer que no início do plano real aqui em Belém, quando o açaí começou a despontar, o nítio de açaí grosso custava R$ 1,50. No ano passado, retrasado, o nítio de açaí grosso aqui em Belém chegou a custar R$ 32,00 o nítio de açaí grosso aqui. Divide R$ 32,00 por R$ 1,50, mas dá mais de R$ 2.000% e aumento, né? Uma comida de gente pobre virou uma comida de gente rica aí. Então, nós precisamos plantar mais assaizeiros. Eu calculo que nós precisamos plantar aí algo em torno de 50 mil hectares de assaizeiros que isso tem mercado aí, porque nós estamos ainda exportando muito pouco, Pará o que exporta é algo em torno de 6 mil toneladas de polpa, né? Acho que tem que avançar muito mais aí. Como Rondônia fica próximo, distante do mercado aí, eu acho que aqui tem que avançar aí em termos de, por exemplo, fazer açaí em pó, o estado do Pará já está produzindo algo em torno de 300 toneladas de assaí em pó não aumente, né? Porque se nós exportamos a exportação de assaí em pó, 90% é água. Então, é uma outra que o Palmeiras intercente para compor o SAP. O dendeseiro, o estado do Pará tem 200 mil hectares plantados de dendeseiros, né? Mas ainda o Brasil importa 55% de óleo do dendê e 85% de óleo de palmiste aí. Nós precisamos dobrar essa área plantada de dendeseiros aí. Precisamos criar um plano nacional da borracha o Plano Nacional do Dendê, né? A castanheira é outra planta, como já mencionei, que também combina muito bem com o SAP. É recomendável que o planta castanheiros em forma de SAP, uma vez que o plantio monocultivo, o ponto de nivelamento pode demorar 27, 27, 30 anos aí. Nós temos um grande, o estado da Amazônia avançou nesse sentido aí, lá nós temos aí o maior plantio de castanheiros com 300 mil pés de castanheira plantada em 3 mil hectares, como também nós temos aqui no Pará algo em torno de 500 hectares de castanheira plantada. Pode passar ao próximo. Bem, um dos grandes desafios para recuperar ATP, reserva legal, que isso custa dinheiro aí, pelos cálculos aqui do estado do Pará, a recuperação de um ATP de uma área degradada aí, de espacinho ambiental, pode custar no mínimo de 4 mil reais até 9 mil reais aí, porque nós precisamos comprar mil mudas de espécies terrenes, depois adubar, depois manter o cuidado aí por 3 ou 4 anos para evitar a entrada do fogo e assim por diante. Então, nós precisamos dar um sentido econômico nessa recuperação aqui, eu acho que aí o SAF teria uma grande importância, como também os plantios, mesmo que sejam monocultivos aí, porque tem determinadas plantas que não aceitam ficar em SAFs aí, pode passar ao próximo aí. Bem, nós temos, a pecuária representa a maior forma de uso da terra na Amazônia, mas não é indo contra esse setor que nós vamos acabar com os matamentos e queimadas na Amazônia. Dos 78 milhões de hectares matados na Amazônia, 61% é pastos, em números redondos seria 50 milhões de hectares, duas vezes o estado de São Paulo, dos quais 10 milhões são de pastos degradados aí, que é uma área superior ao estado de Pernambuco. É nesse espaço que nós precisamos canalizar a expansão do cacaueiro, a expansão da soja, de rendeia, etc, etc, aqui. E como as pastagens têm uma durabilidade no máximo de 10 a 12 anos, isso significa que todo ano nós devíamos recuperar algo em tom de 2 a 3 milhões de hectares para cobrir o passivo dessa depreciação, no caso daquelas pastagens em bom estado que somam algo em tom de 4 milhões de hectares. Então, não é indo contra o setor, que tem uma grande importância econômica para os pequenos, médios, grandes produtores, uma vez que na Amazônia aqui concentra praticamente 40% do rebanho nacional, precisamos aliar com o setor aí, tentando aumentar a produtividade em termos de médio e longo prazo tentar reduzir essas áreas de pasto pela metade. Vai passar ao próximo. Bem, nós temos também uma responsabilidade com 750 mil pequenos produtores dos quais Rondônia tem 10% dessa quantia, algo então de 75 mil pequenos produtores que são responsáveis pela produção de mandioca, cacau, café, etc., hortaliça, o tempo não permite entrar em maiores detalhes, mas nós precisamos fazer uma revolução dentro desse setor aí. Precisamos aí fazer uma mudança dessa agricultura de toco como uma agricultura mais tecnificada, utilizando aí fertilizantes químicos, utilizando a mecanização agrícola, porque que não é por cabo da enxada e terçado, nós vamos recomendar que os pequenos produtores passem a utilizar somente essas áreas degradadas aqui da Amazônia. Então nós precisamos fazer essa tecnificação, para passar o próximo. E o que nós estamos, e para isso então nós precisamos utilizar mais fertilizantes químicos, utilizar mais trator de roda. Se nós comparamos a venda de fertilizantes químicos no estado de Rondônia com o estado do Espírito Santo, é praticamente Rondônia está consumindo apenas um terço do Espírito Santo. E em termos de venda de trator de roda do Espírito Santo em Rondônia, comparando o estado de Rondônia aí, não chegou a vender 400 trator de roda enquanto os capixaba venderam aí quase 700 trator de roda. Então nós precisamos fazer um esforço dessa tecnificação aposental terçada e inchada se nós queremos realmente reduzir esse matamento de queimado e cumprir essa promessa que em 2030 não vai ter mais matamento na Amazônia. Vou passar para o próximo. Bem, tem um grande desafio e acho que esse evento aqui está dirigindo nesse sentido aí, inclusive tem uma exposição aqui do SAFES incorporada à piscultura, acho muito interessante isso, esse modelo também aqui tem no estado Pará de Pequenos Produtores, onde sai daquele modelinho daqui as três curvinhas de agritura, floresta e pecuária aqui. O Brasil fez uma revolução na agricultura, tanto que a partir de 2007 nós estamos produzindo mais carne de frango do que carne de bovino. O Brasil tornou-se o maior exportador de carne de frango do mundo. Mas o mesmo não acontece com a piscicultura, uma linha reta praticamente há mais de 60 anos. Durante as décadas de 60 até 70 o frango era um objeto que você dava de presente para as pessoas que moravam nas cidades ou então para pessoas doentes ou mulheres que tiveram um filho, depois passou a ser consumido com a opção domineira daquele famoso frango assado na lenha. E hoje o frango sai lá de Santa Catarina através do Brasil inteiro para ser vendido em Belém e para outra cidade da Amazônia legal. Eu acho que a mesma coisa pode ser feita com relação à piscicultura aqui na região amazônica, faça essa disponibilidade de água e assim por diante. Vou passar à próxima. A pandemia mostrou a necessidade de não darmos atenção para a segurança alimentar. Aqui no caso de Belém, por exemplo, durante aqueles meses mais graves da pandemia, aqueles caminhões tiveram a dificuldade de subir a Belém-Brasília para trazer esse produto ótico de grangeiros para atravessar aqueles 2.200 quilômetros da Belém-Brasília porque não tinha posto de gasolina aberto, não tinha restaurante, etc, etc. Então, eu acho que muito dessas troteiras com laranja, limão, banana, no qual aqui o Belém ainda tem uma dependência de 70%, 75%, Manaus também deve ser a mesma coisa, eu acho que deveria ser produzida nos próprios locais com também essa produção de pequenos animais. O estado do Amazônia, por exemplo, deu uma demonstração do sucesso da produção de ovos naquele estado. O estado do Amazônia tem menos da metade da população do estado do Pará e eles produzem o dobro de ovos aproveitando a disponibilidade de soja, de milho. Hoje, muitos estados da Amazônia têm essa produção de soja e milho, desde que tenha uma unidade de esmagamento, nós podemos fabricar ração para os pequenos animais e também para a criação de peixe. Já estou terminando, vamos passar para a próxima. bem, já para encerrar o que eu queria colocar aqui, nós precisamos fazer um grande esforço para tentar manter essa fronteira velha contida no seu atual espaço. Nós já desmatamos 78 milhões de hectares e precisamos evitar a contínua formação de novas fronteiras. Caso contrário, esse matamento deve continuar com os próximos 5, 10, 15 anos. Nós vamos cumprir essa promessa de 2030. E eu acho que essa atenção para o cultivo terenho é uma grande importância. Nós temos aqui na região amazônica 700 mil hectares plantados de cultivos terenhos, 200 mil hectares de cacaueira, 200 mil hectares de seringueira, 200 mil hectares de assaizeiros, que o IBGE considera assaizeiros manejados com plantio, com os 80 mil hectares de bananeiros, etc. vai dar 700 mil hectares. Nós podemos dobrar essa área que tem mercado. Podemos dobrar essa área de cacaueiro próximos 5 a 10 anos, de bendezeiros e assim por diante. E o SAF teria uma grande contribuição aí. Precisamos fazer uma política para tentar a expansão. Talvez era importante aqui sair uma carta de Porto Velho recomendando nesse sentido, por exemplo, no caso do cacaueiro de ajudar a CEPRAC para garantir assistência técnica, etc. aqui. Reforestamento aqui, nós temos um milhão de hectares, então nós podemos dobrar nesse próximo, também, 5 a 10 anos aqui. A transição florestal, nós precisamos apressar aqui na Amazônia. E a bioeconomia, primeiro, nós precisamos conceituar o que o pessoal está entendendo sobre a bioeconomia aqui. Mas, eu não teria nenhuma, eu acho que a bioeconomia teria uma grande, a velha bioeconomia já deu uma grande contribuição para o país, para a humanidade. Por exemplo, nós temos a bioeconomia do álcool, por exemplo, da cerveja, do queijo, do iogurte, tudo são produtos da bioeconomia aqui. Agora, fazer uma nova bioeconomia aqui, baseando a coleta extrativa para transformar em cosméticos, fármacos, em cidades naturais, eu vejo aí uma grande, uma grande, uma certa distância. Eu acho que nós precisamos da atenção da domesticação daqueles produtos extrativos que apresenta mercado e chegou no seu limite da oferta, nós precisamos plantar. Criação de peixe nós precisamos incentivar, as pastagens aqui nós temos no contexto de médio a longo prazo. Nós temos aí a maior forma de uso da terra, nós precisamos reduzir essa área aí. E cultivos anuais, como deu o exemplo da manioca aí, que o estado fará mal, produtor brasileiro, tirando 12 a 13 toneladas, enquanto os farmães no segundo conseguem tirar o dobro aí. nós precisamos aumentar a produtividade daqueles pequenos produtores, sobretudo aí, fazer um choque de produtividade, porque se a gente examinar a agricultura amazônica aí, nós vamos encontrar produtores de cacauêro com baixa produtividade, média de alta, como também o produtor de leite, se a gente passasse essa tecnologia já disponível para os próprios produtores, daqueles de alta produtividade, para a média, de média passar para passar por de baixa produtividade, nós podemos aí tentar homogenizar essa tecnologia aqui da Amazônia e com isso reduzir a pressão de desmatamento esquemado. Nós temos aí na Amazônia diversos ilícitos aí, desmatamento ilegal, extração de madeira ilegal, garimpo ilegal, anarcoeconomia, contrabando à flora e da fauna, invasões de áreas indígenas, tirambolas, etc. nós precisamos fazer um esforço em termos de coibir esses ilícitos aí. Gente, era mais ou menos isso que eu tinha de colocar dentro de uma proposta aí de uma, de, nós atingimos um desenvolvimento agrícola mais sustentável e, sobretudo, aqui, para esse novo espaço que está sendo construído, da macro, que acho que nós temos aí grandes tarefas a serem cumpridas. E o SAF teria uma grande contribuição dentro desse contexto. Muito obrigado, e atenção, desculpando aí pela, porque não foi possível abrir na forma de PowerPoint, ou então, ocorreu esse atraso aí. Muito obrigado. Obrigada, doutor Alfredo Roma, pela palestra. Muito boa, muito produtiva, em relação ao que é o desenvolvimento efetivamente sustentável na Amazônia. eu vou ler algumas perguntas aqui, que os nossos participantes colocaram no chat. O Sérgio Friuz, ele pergunta, doutor Roma, o que o senhor acha dessa onda de plantio de café em terra plana aqui no Acre? É a nova pimenta longa? Vai ter gente cortando pés de café no futuro próximo? Uma pergunta muito interessante aí. no caso de cultivos perentes, basta a fração de área que a gente satura o mercado. Mercado é muito importante porque é proposta. O Brasil é o maior produtor mundial de café, o maior exportador, tem apenas 1 milhão de 100 mil hectares. O Brasil é o maior exportador de suco laranja, tem apenas 600 mil hectares, isso tem em qualquer cantina Amazônia. Se a gente quiser dobrar essa produção de café, a gente dobra, como também de laranja. A questão é mercado. agora no caso de culturas anuais exigem grandes áreas aí. Por exemplo, o Brasil tem 37 milhões de hectares de soja, 17,5 milhões de hectares de milho. Então, por exemplo, se nós estamos querendo acabar com a soja, por exemplo, aqui que é uma grande parte das críticas, acho que uma cultura alternativa seria o dendezeiro. Hoje o mundo produz muito mais óleo de dendê do que soja, com apenas 1 sexto de área aí. Então, o cultivo tem que tomar muito cuidado aí. Rondônia tem uns 66 mil hectares de café, então tem que ver aí até onde pode expandir aí. Eu acho que é um tópico que nesse evento tem que discutir muito bem essa questão do mercado. E outro tópico também que o evento para mim está faltando é discutir um pouco de mecanização. por exemplo, no Pará e em Rondônia tem uma dificuldade de mão de obra, entendeu? A dificuldade de mão de obra não é tão fácil ainda. Por exemplo, cacaueiro. Cacaueiro tem muitos cultivos perentes que é difícil fazer mecanização, porque eu acho que nunca vai inventar uma máquina que vai colher cacau, uma máquina que vai colher pimenta, uma máquina que vai sangrar a seringueira, mas tem máquina para colher café, tem máquina para colher azeitona, até para colher tomate, tem máquina para colher tomate. Então, mas estão avançando hoje, hoje deve ter cinco protótipos de quebradeira de frutos de cacaueiro. Então, vocês têm que prestar muita atenção para essa, por exemplo, nessa máquina de quebrar cacaueiro. É uma maneira de você aumentar a produtividade. Vocês estão querendo aumentar a produção de açaí. Então, aí também se for depender assim de um trepador de açaí ficar subindo, descendo, isso é inviável. Tanto que o Pará avançou muito em termos de inventar umas varas para colher açaí, umas batedeiras de caixa empurradas com um trator e assim por diante. Então, onde for possível, mecanizar também seria importante nesse caso aqui. Então, no café, aí eu não teria condições, não sou específico de café, de tal tamanho do mercado. mas um cuidado é curtir os perentes uma fração diária você satura. Cacaueiro, você pode plantar 200 mil hectares, mas tem mercado nos próximos 5 a 10 anos. Vender também tem porque o Brasil importa. Seringueira tem, agora o café eu não sei dizer assim. Acho que tem que tomar um certo cuidado por causa da distância também com relação ao mercado e eu acho que é um tópico que eu teria que talvez no próximo evento colocar essa questão do mercado de café aí na pauta. é isso. Ok. Temos uma pergunta aqui. Na sua opinião, doutor Alfredo, quais políticas públicas são necessárias para alcançarmos o pleno desenvolvimento social aliado à conservação ambiental na Amazônia? É uma pergunta muito difícil, assim, para tentar não participar de tempo, você tem que fazer outra vez outra palestra aí, né? Bem, primeiro, eu acho que não existe desenvolvimento sustentável. Isso aí a gente, acho que eu já colocaria dentro de uma, dizendo que desenvolvimento sustentável é impossível, mas um desenvolvimento mais sustentável seria possível aqui na Amazônia. Acho que isso depende de, acho que a gente fica sempre pensando em meio ambiente assim, como questão de evitar matança de elefantes na África, de evitar derramamento de petróleo, etc. aqui. Mas acho que cada produtor aí tem condições de contribuir para a questão ambiental, por exemplo, reduzir desmatamento de queimada, fazendo a recuperação do passivo ambiental, são esses comportamentos aí que eu acho que está faltando aí, sabe? Por exemplo, reduzir desmatamento de queimada de médios e grandes, acho que bastaria uma ação do governo mais forte que você controla. Agora, o pequeno acho um pouco mais complicado, né? Eu acho que os pequenos aí inclusive o desmatamento tem que fazer parte da política ambiental com certo tempo também, né? Porque esse desmatamento aí nós estamos, chegamos a um milho de 500 mil hectares, mas acho que vai sempre sobrar um resíduo nos 300 mil hectares que não vai ser possível se acabar, né? Porque tem muitos pequenos produtores que precisam fazer desmatamentos aí, a não ser que a gente coloque alternativas tecnológicas, econômicas aí para fazer essa substituição, então é uma necessidade de a gente dizer que fazer mecanização de adubação, caso contrário, eu acho isso aí um pouco difícil aí, tá? Ok. Uma outra pergunta que veio aqui para mim, eu coloquei no chat, é, na sua opinião, quais são as lições sobre a experiência do uso dos safs em Toméaçu, Pará? Bem, o modelo de safs Toméaçu, aquilo só, dizer que, só serve para Toméaçu, vamos dizer, você não pode ficar transportando assim, se fosse uma fábrica, né? Por exemplo, uma fábrica lá de, por exemplo, polo industrial de Manaus, aquilo lá, você pode trazer máquinas da China, do Japão, da Coreia, etc., aí você monta, parafusa aquilo lá, a questão da agricultura é um pouco mais complicada, a questão da agricultura em meio ambiente, essas técnicas têm que ser desenvolvidas nos próprios locais, os safs aí, precisa de adaptação em qualquer, dizer que, em, 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 em cada local, você tem que montar um saf diferente, aí, isso, isso depende da situação de mercado local, tá, Dizendo que não é, de, 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 relação com, principalmente a questão do mercado, eu acho importante, você não vai plantar, plantar apenas uma, ficar sombreando a outra, assim, que isso não, isso não dá renda, não, então tem que ver essa questão de mercado, que eu acho mais importante, mostra também que o safs aí exige muita mão de obra, aumenta essa mão de obra dentro do safs aí, então, tem que ver essa disponibilidade de mão de obra, vai depender muito também daqui as culturas iniciais para montar o saf, que eu acho também importante aí, que no caso, por exemplo, o pessoal aqui no Pará usa muito maracujá, pimenta do reino, bananeira, etc., então, essas culturas você pode baratear o saf, né, então, depende de um conjunto, isso depende, assim, de cada, cada local, você tem que fazer, fazer um, um saf diferente aí, sabe, então, não tem, assim, uma receita pronta, assim, para dizer para o saf, não, sabe, uma última pergunta para encerrar aqui, estou acompanhando o chat, algumas perguntas, algumas pessoas me enviaram perguntas, eu estou registrando aqui no chat também, qual produto extrativo, na sua análise, é pouco explorado, e no entanto, há grande potencial de gerar renda local? Bom, o produto extrativo, por exemplo, hoje que tem, assim, grande mercado, aí, o pessoal está ganhando bom dinheiro com a saizeira, né, o estado do Amazonas, tem aqui, quer dizer, que a saizeira é nativa, que o pessoal modificaram, transformaram uma floresta, quer dizer que heterogênea num bosco homogêneo de a saizeira, então, aí, então, é o pessoal que hoje está ganhando mais dinheiro, algo em torno de 1.500 dólares por hectare em ano, assim, mais ou menos aqui, né, nessa onda da bioeconomia, aí, começou a aparecer cifras aí, de, o pessoal está ganhando 6.711 dólares líquidos por hectare, isso é uma grande mentira, fazendo comparações de açaí com a pecuária, açaí com a soja, né, você não vê em nenhum sentido essas comparações, né, mercado da soja é uma coisa, mercado do açaí é uma coisa, mercado do gado é outra coisa, né, então, por exemplo, a castanha também tem, dizer que, eu não sou, dizer que não estou aqui pregando a extinção do estatismo, né, aqui esse produto estativo que ainda tem um potencial, acho que deve ser aproveitado com cada castanheira, dizer que ainda, eu acho que calculo que em torno de 95% da castanha produzida é estativo, mas já tem algo em torno de 5% já vem de plantios aí, então, eu acho que no longo prazo isso aí, no caso de castanha, vai avançar muito em termos de plantio, né, o problema da castanheira é que você planta e tem que esquecer, né, vai demorar 15, 20 anos para entrar em uma produção, vamos dizer, econômica aí, né, e tem problemas aí de pesquisa também, né, por exemplo, vai tomar açúcar lá, tem castanheiras plantadas que produzem 67 quilos de castanha com casca por árvore, e do lado não produz nada, né, então, essas, são deficiências que você encontra ainda pela falta de, falta de mais avanço da pesquisa aí, tá, então, tem aqui esse produto extrativo que eu vejo, isso aí, a madeira é um produto extrativo que tem um grande valor aí, tá, né, agora, mas acho que também depender apenas da extração madeireira de floresta nativa, dizer que em termos de médio e longo prazo havia limitação em termos dessa, dessa segurança, em termos de manter a floresta, se não vai ficar toda uma floresta assim, fosse uma floresta esburacada aí, tá, né, então, eu acho que, acho que vai depender muito de cada local para local, mas em termos de médio e longo prazo, acho que nós precisamos fazer aí uma modificação do extrativo para passar para plantio aí, sabe, Ok, doutor Alfredo, nós temos uma última pergunta, agora é a última mesmo, nós estamos indo para o final da conferência, nós temos uma pergunta também do professor Sérgio Fiuza, professor Sérgio, ele é professor da Universidade Federal do Acre, e ele comenta que eles avaliaram sistemas agroflorestais de 20 anos, e que eles observaram perda de fertilidade do solo, falta de espécies de serviço e adubação externa, a própria Embrapra precisa revisar os modelos de SAFs que preconiza? Eu acho que está faltando muita pesquisa sobre SAFs aí, por exemplo, em Tomea Sul, nós temos 442 SAFs diferentes lá, eu fiz um levantamento de uma tese de doutorado lá, muito desses SAFs não dão dinheiro aí, geralmente SAFs que hoje dão dinheiro lá em Tomea Sul, aquele que envolve cacaueiro, envolve cupoçozeiro, envolve açaizeiro, esses são SAFs que geram renda, ou tem SAFs misturando outras plantas aí que basicamente não dão renda, pode ser que com uma mudança no mercado pode dar renda no futuro, então, e o desenho desses SAFs aí também é muito variado aqui, por exemplo, se você combinar castanha, cacaueiro com açaí, com apenas três culturas você pode fazer milhares de SAFs aí, modificando o espaçamento aí, mas falta pesquisa para dizer qual o espaçamento ideal para uma, essa combinação de SAFs aí, em termos de adubação, em termos de macronutrientes, micronutrientes, acho que está faltando essa pesquisa aí, que eu acho que não está sendo dada atenção, da mesma coisa também, esse caso de manejo de açaizeiros nas bases aqui, porque nós temos aqui no estado Pará algo em torno de 100 mil hectares de açaizeiros manejados, o pessoal transformou uma floresta heterogênea num bosco homogêneo de açaizeiros, são áreas que sofrem inundação diária, a grande pergunta de longo prazo é o seguinte, são áreas que você não pode adubar, porque a água enche todo dia aí, como vai ficar essa extração de açaí de um local que você está só tirando aí, e você não está repondo aí, se somente com aquela queda das folhas de açaizeiro aí, aquilo vai dizer que vai suprir esse balanço de nutrientes, eu não sei dizer, são temas de pesquisa para o pessoal da área de solo para verificar isso aqui, por exemplo, no caso, a pecuária terra firme, esse balanço é negativo, você tem que fazer a melhoria das pastagens depois de 10 ou 12 anos e assim por diante aqui, então, eu acho que tem uma, na própria questão dos sapos aí, está faltando aí muita, muita pesquisa ainda, a montagem do sapo está muito assim, na ideia de cada produtor aí, tá? Ok, nós vamos chegando, então, ao encerramento dessa conferência, doutor Alfredo, a sua palestra nos mostrou os produtos, né, e formas de produção potenciais para se alcançar um desenvolvimento que realmente leve em conta a viabilidade econômica, a qualidade de vida, o desenvolvimento social, e a conservação dos recursos naturais na nossa região, em nome da comissão organizadora, agradecemos imensamente a sua presença e por vir aqui, né, contribuir um pouco, compartilhar o conhecimento que o senhor tem aí de vasto tempo com pesquisas nessa área, muito obrigada. Eu que agradeço pela atenção e, antes que não consegui responder, eu coloco à disposição para responder esse pouco caso aí, tá? Muito obrigado pela oportunidade, e eu fico à disposição de vocês ainda, tá? Obrigada, bom dia. Bom, então nós vamos dar prosseguimento aqui à programação do workshop. Nesse momento, agora, nós teremos uma mesa redonda que está intitulada Inteligência Territorial Estratégica e Conhecimento de Solos no Desenvolvimento da Região da Macro. Então, essa mesa redonda, ela visa discutir um pouco, né, e falar sobre a importância do Programa Nacional de Solos, né, que é desenvolvido pela Embrapa Solos, entre outras instituições federais, né, que visa otimizar e melhorar aí os levantamentos de solos no Brasil, e esse programa, ele vai contribuir muito também para a execução da marca. Bom, nessa mesa redonda, nós receberemos alguns, receberemos representantes da Embrapa Solos, da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, da FAPERO e da SUDAM. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação dos participantes da banca, e posteriormente nós teremos a apresentação de cada um desses participantes, e depois as discussões, interação com o público aí. Então, a todos que estão assistindo, nós agradecemos novamente a participação, continue prestigiando e envio as perguntas de vocês pelo chat. Bom, a primeira participante da mesa redonda é a doutora Petula Ponciano Nascimento, ela falará sobre a importância do PronaSolos para a macro, a doutora Petula é economista pela Universidade Cândido Mendes, doutora em políticas públicas, estratégia e desenvolvimento, e mestre em planejamento urbano e regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, está como chefe geral da Embrapa Solos, e é pesquisadora na área de socioeconomia na Embrapa. A nossa segunda participante é a professora doutora Lúcia Helena Cunha dos Anjos, ela vai falar sobre a Universidade de PronaSolos e a sua relação com a macro. É a professora Lúcia engenheira agrônoma pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tem doutorado em ciência do solo e pós-doutorado pela Purdue University, é professora titular na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, lotada no departamento de solos. e atualmente é a presidente da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Além disso, a professora Lúcia também é membro e representa o Brasil em vários comitês internacionais na área de solos, a exemplo do grupo de trabalho International Union of Soil Science para a elaboração do Sistema Universal de Classificação de Solos e do grupo de trabalho da FAO para o desenvolvimento da terceira edição do World Reference Based for Soil Resources, o WRB. O terceiro integrante é o doutor Adriano Venturieri, ele vai falar sobre solos e conhecimento territorial, estratégia de proteção da Amazônia, o doutor Adriano, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal Rural da Amazônia, pós-doutor pela Universidade de Oxford, doutor em geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e mestre em censureamento remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele atua nas áreas de mapeamento de solos e uso da terra, ordenamento territorial e políticas públicas. Após teremos a fala do senhor Paulo Renato Haddad, ele vai falar sobre o fomento à pesquisa tecnológica como ferramenta de competitividade para o desenvolvimento regional. O senhor Paulo é graduado em administração de empresas pela Escola Superior de Administração de Negócios de São Paulo, especialização em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing à ESPM São Paulo e atualmente é presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa de Rondônia, a FAPER. Ele também foi coordenador técnico da Superintendência de Desenvolvimento e diretor executivo da Secretaria de Agricultura. Foi professor universitário por mais de 18 anos, além de empreender no ramo de turismo e na consultoria de empresas. E, para fechar a nossa explanação, o senhor Adailto Pereira Ribeiro, ele vai falar sobre abordagem territorial e desenvolvimento regional na região da Amaco. Adilton, perdão. O Adilton é bacharel licenciado pleno em geografia pela Universidade Federal do Pará e geógrafo da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Sudam. É mestrando do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Risco e Desastre na Amazônia. Adilton também é professor de Geografia da Fundação Centro de Referência e Educação Ambiental Escola Bosque, professor Idolfo Moreira Afun Bosque. Quero inicialmente agradecer a presença de todos os membros dessa mesa redonda e nós iniciaremos a fala pela doutora Petula. Obrigada, Elaine. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu vou tentar compartilhar aqui minha apresentação. Elaine, qualquer coisa você me ajuda aqui. Ai, tô tentando colocar aqui no módulo tela cheia. Esse controle tá comigo ou tá com vocês? Elane, eu queria só um retorno e tá aparecendo ou não? Porque pra mim sumiu tudo. Sim, está aparecendo Petula. Bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui podendo falar um pouco, né, sobre como o PronaSolos ele pode ser uma ferramenta de gestão territorial e implementação na macro. eu vou começar falando um pouquinho o que que é o PronaSolos, né? E a ideia eu tô dividindo hoje essa apresentação aqui com o doutor Edgar Chinzato, né? Do Serviço Geológico do Brasil que vai falar um pouquinho sobre como é que funciona essa plataforma. Então, o PronaSolos ele é uma estratégia de gestão territorial, né? A partir da organização e produção dos dados do quadro natural então, a plataforma tecnológica do PronaSolos ela traz, na verdade uma organização dos dados e informações sobre solos existentes. A gente está trabalhando na proposta, né? Da formação de recursos humanos especializados com treinamento capacitação de técnicos pra atuar aí na região da macro de toda a Amazônia, né? Com a Universidade PronaSolos que a professora Lúcia vai falar e o que que é o PronaSolos? Em que fase a gente está? O PronaSolos é um grande Programa Nacional de Levantamento de Solos ele vem aí, né? De um acórdão do DCU que pediu pra que o governo brasileiro organizasse essas informações de várias instituições sobre solos isso ficou sobre a atribuição principal aí do Ministério da Agricultura mas a estrutura de governança do PronaSolos a gente percebeu que precisávamos que tivessem outros ministérios outras instituições pra que a gente desse conta desse grande desafio aí que foi colocado então o Ministério da Agricultura ele é o gestor do comitê estratégico mas fazem parte desse comitê o Ministério da Economia o Ministério de Minas e Energia o Ministério de Ciência e Tecnologia o Ministério do Desenvolvimento Regional o Ministério da Defesa e o Gabinete de Segurança Institucional no âmbito executivo no âmbito executivo nós temos todas as instituições na verdade que vão e tem dados de solos né? que vão organizar de forma sistemática aí todas essas ações pra que o PronaSolos efetivamente aconteça então a gente vai ver um pouquinho como é que isso acontece você tem na verdade quatro instituições aí que são âncoras nesse comitê gestor executivo né? Quembra para Solos o Serviço Geológico do Brasil o IBGE a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e nós temos dois representantes das organizações estaduais de pesquisa agropecuária que é Mater Mato Grosso e a EPAMIG né? junto aí com o o Departamento do Serviço Geológico do Ministério da Defesa hoje né? o PronaSolos tem essa gama já de instituições parceiras né? que vem aí desenvolvendo junto conosco toda essa estrutura da plataforma PronaSolos e que vem organizando já os dados e informações já trazendo dados novos né? mapas que eram até então inéditos que saíram dessa organização já desses dados e aí a gente tem aí né? o pessoal da agência da Zeta lá da na Universidade Federal de Lavras que junto com com a Embrapa com a CPRM com o IBGE e a sociedade organizaram e estruturaram a plataforma PronaSolos é interessante a gente pensar que o PronaSolos é um programa que vem sendo desenhado desde 2013 né? a Embrapa com a desenhar o que que seriam as áreas prioritárias do PronaSolos e já naquela época tinha-se lá né? a região futura da macro a localização das áreas indicadas como prioritárias para a realização dos levantamentos de solo e interpretações na região norte elas já tinham sido identificadas lá naquela época e hoje elas vêm passando aí por revisões e estão sendo melhor apuradas com todas as instituições que fazem parte hoje dessa região né? que é a macro o PronaSolos então ele traz para a macro uma proposta de atuação né? como é que o PronaSolos pode servir de base de ferramenta para a construção dessa proposta né? então a gente está numa fase que é a inauguração da comissão regional norte né? da macro do PronaSolos porque o PronaSolos ele tem um comitê estratégico ele tem um comitê executivo e ele começa agora a implementar os seus comitês territoriais e o comitê a comissão regional norte da macro ele é uma dessas estruturas vai ser parte né? dessa grande estrutura de governança do PronaSolos a construção do projeto né? ele traz então uma ferramenta para o desenvolvimento econômico em bases com bases na bioeconomia e na preservação ambiental com muitas informações e dados para que sejam tomados que os gestores né? todos os atores possam aí ter essa ferramenta para melhor tomada de decisões essas informações vão gerar né? produtos e dados que vão apoiar a captação de recursos financeiros e mobilização de recursos não financeiros para a estruturação desse projeto de desenvolvimento econômico é aqui eu vou passar rapidamente porque essa vai ser a fala da professora Lúcia né? nós estamos estruturando para a proposta da Amacro o processo né? da Universidade Pronasolos que vai acontecer no Brasil inteiro mas vai ter um recorte específico para a Amacro e hoje a gente tem como proposta de estrutura do projeto Pronasolos a Amacro né? uma ação que é o subprojeto base né? que é a questão da pedologia recursos naturais e os zoneamentos aí nós vamos para os processos dos subprojetos temáticos né? que é a questão serviços ambientais ecossistemas e sustentabilidade o subprojeto de suporte né? que é inovação e formação de recursos humanos e sem pessoas a gente não faz nada disso né? então em cada um desses eixos desses subprojetos a gente desce para os níveis de sistema de produção agressivo-pastoril sustentável né? que é o estudo estratégico dos potenciais das terras aqui não do Rio de Janeiro né? mas dá a macro com a definição participativa do sistema de produção agressivo-pastoril a serem desenvolvidos no projeto definição dos produtos e serviços por cadeia produtiva estudos estratégicos também na linha da reinserção de áreas de terras degradadas e conservação da natureza né? estudos para definição de terras degradadas e o potencial de recuperação e reinserção dessas terras nos sistemas produtivos pensando aí na prestação de serviços ambientais e ecossistêmicos a gente sabe né? a capacidade que o solo tem de ser na verdade um grande repositório de carbono e a gente fala aí né? o mercado de carbono o carbono é nova comodice e a macro está pensando nisso definição de áreas prioritárias para recuperação e reinserção de sistemas produtivos e preservação ambiental definição dos produtos e serviços por região territorial rural o subproduto trabalhando a questão de recursos e economia mineral né? a biodiversidade do solo áreas costeiras urbanas regiões de risco a gente fala né? que o Pronasolos ele é uma grande ferramenta que vai dar base para a gente tomar decisões num mundo cada vez mais complexo com sistemas cada vez mais complexos com processos de decisões cada vez mais complexos então estudos estratégicos para definição desses temas prioritários planos de informação para conservação de recursos minerais então telecomunicações ocupação biodiversidade expansão urbana o impacto das áreas urbanas né? também são importantes a gente está tendo esse olhar de forma mais amplo integrado sobre a gestão e governança do solo né? dos solos urbanos a gestão e planejamento territorial no âmbito do desenvolvimento econômico então uma definição clara de um plano de desenvolvimento agropecuário para a região da Amaco definição do plano e conservação do solo e recuperação de terras degradadas na região da Amaco reinserção definição da expansão da ocupação do território da Amaco então tudo isso faz parte hoje do que a gente chama projeto Pronasolos Amaco hoje a gente tem muito orgulho de fazer parte desse grande arranjo que é a zona de desenvolvimento sustentável dos estados do Amazonas do Acre de Condônia a gente percebe o quanto o comitê estratégico e o comitê executivo do Pronasolos com todos aqueles ministérios estão aqui para dar esse suporte para a Amaco e agora eu vou passar essa a parte da apresentação do que é a plataforma e como ela pode ser utilizada para o doutor Edgar Chinzato Elayne Bom dia a todos muito obrigado pelo convite vou compartilhar aqui minha tela diretamente para acessar a plataforma tecnológica do Pronasolos para vocês verem como que funciona uma plataforma tecnológica Bom que toda ela é online né Chinzato a gente vai estar acessando ela direto do site direto do site e é aberto a todos esse endereço geoportal.cprm.gov.br barra pronasolos né de acesso livre para toda a sociedade né já conseguem ver a minha tela já sim bom a organização de dados ela promoveu nas últimas décadas um crescimento exponencial em vários setores da economia né então e é considerado assim um motor né do desenvolvimento a partir da tecnologia digital então essa plataforma feita elaborada aí por iniciativa do Mapa Embrapa como já foi dito aí né Sociedade Brasileira de Ciência do Sol Serviço Geológico IPGE instituições estaduais né então ela tem o objetivo de organizar os dados então a organização dos dados hoje é fundamental e a participação da sociedade nessa organização também é fundamental para o desenvolvimento então o acesso direto é pelo geoportal .cprm.gov barra Pronassolos né então vocês abrem essa plataforma dessa forma né nesse screen nessa tela né aqui tem o link já na parte do Pronassolos mesmo se você clicar aqui você já entra na página aí do projeto do site da Embrapa da Pronassolos né vou voltar aqui para a plataforma e a partir daqui a utilização dos dados então ele tem várias abas na parte superior onde envolve essa parte de mapas de solos interpretações mapas de atributos banco de dados vários temas né unidade de planejamento então é tudo isso pode ser visualizado né de maneira só desligar de maneira desligar desculpa e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tivemos um pequeno problema técnico, eu acho que o doutor Edson Shinzato perdeu a conexão. Eu coloquei no site, nos comentários no YouTube, o endereço do portal também, para quem quiser acessá-lo. Eu acredito que a gente pode passar para a próxima explanação, e aí, quando ele conseguir retornar, a gente... Voltou, Priscila? Oi, Leine, desculpa. Nessa parte online, eu cometi um erro aqui ao desligar a plataforma, mas eu vou entrar rapidamente aqui, né, e já compartilhando novamente aqui a minha tela. Ok? Bom, então, a visualização é simples, né, vamos aqui acessar, rapidamente você acessa aqui, por exemplo, o mapa de solos na escala 1 para 250 mil, ou aqui na região da Amacro, né, aqui estão as divisões políticas, os biomas, né, você pode visualizar também as bacias hidrográficas, né, hidrografia, hidrovia, rodovias, né, e as interpretações também. Então, são os olhamentos ecológicos, água disponível no solo, por exemplo, né, eu vou fazer aqui um movimento aqui de oscilação entre os dois temas, para vocês verem na plataforma, que você pode facilmente integrar os dados e verificar, né, essa região aqui, por exemplo, água disponível, né, nessa região, você facilmente analisa os dados. Dos mapas de atributos, dos bancos de dados, por exemplo, vou colocar aqui os perfis, né, rapidamente, você pode ter essa chuva de pontos, né, essa malha de pontos dos perfis, então, cada um desses perfis contém um banco de dados de fácil acesso, né, lembrando que esses dados todos são públicos, então, pode ser baixados por qualquer outra plataforma, pode ser integrados, né, pode ser consumidos também, sem baixar, né, a ideia é essa hoje, da tecnologia, você não precisar baixar os dados, porque vocês estão percebendo que a velocidade com que acessa os dados de todo o Brasil aqui é muito rápida, então, nós estamos dentro de uma infraestrutura tecnológica hoje ultramoderno, né, já com inteligência artificial, usando a infraestrutura do serviço geológico no Brasil, hospedado dentro da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa em Brasília, no nosso data center lá na RNP, né, e que faz uso dessa tecnologia hoje, né, de ponta, para fornecer um serviço de alta performance para a sociedade. Então, aqui são vários temas, né, convido a todos a entrar no site, no portal, para explorar, porque são muita coisa que apenas dá um overview, aqui na, para vocês, né, uma, sobre essa região, então, e como que a plataforma funciona. Por exemplo, aqui, nessa parte que foi tratada aí, do estoque de carbono, também importante, né, no estudo aí da manutenção da fertilidade do sistema agroflorestal, né, acho que é um caminho importante aí para verificar a evolução, a perda da fertilidade, né, essa parte de estoque de carbono, a vulnerabilidade à ilusão hídrica, né, então, é, em dois tempos aqui, você pode verificar, né, o potencial de uso em dois tempos, o que pode, o impacto que está causando na vulnerabilidade da erosão, enfim, são diversos temas, né, e aqui você tem a legenda, a legenda dos temas, né, você pode facilmente também utilizar os seus mapas, pode mudar aqui a sua configuração para, para uma imagem, para uma, né, para carregar seu próprio dado, você pode carregar seu próprio dado, você pode imprimir, né, você pode medir, você pode compartilhar aí, em tablet, em celular, né, então, são várias funcionalidades de acesso à sociedade. Então, cada vez mais que você aumentar a escala de trabalho, aqui, é, dentro de um único ambiente, né, onde todos possam acessar, isso significa um ganho muito grande na organização dos dados e uso para evolução aí, das áreas dos estudos regionais, locais, né, até níveis de maior detalhe. Bom, é isso que eu tinha que apresentar aqui na plataforma. Muito obrigado. Ok. Obrigada, Edgar, pela explicação aí sobre a plataforma. É bem acessível para todos, acredito que todos, agora, vão acessar e vão poder consultar um pouco sobre os dados dos solos. Como eu não apresentei o, eu digo que acho exato no início, eu vou fazer aqui uma breve menção sobre o currículo dele, ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é mestre em agronomia e solos pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, trabalha também, tem curso na área de risco geológico, é coordenador executivo do Departamento de Gestão Territorial da CPRM, chefe da Divisão de Gestão Territorial, e chefe do Departamento de Informações Institucionais da CPRM. Dando continuidade às nossas explanações, agora a professora Lúcia vai... Pelaine... Desculpe. Não, acho que só para a gente dar um fechamento dessa fase, eu acho que é muito importante isso que o Shinsato mostrou, que o Pronassolos, eu acho que ele é isso, ele é uma construção coletiva, uma construção de várias instituições, de pessoas, e acho que a gente vai ver isso, essa parte das pessoas, como que elas vão poder contribuir com a plataforma nessa explanação agora da professora Lúcia, né Shinsato? Com certeza, Petula. Eu, pelo tempo também, eu esqueci de argumentar com vocês, essa plataforma, ela tem conexão direta com serviços geológicos, então lá você tem a conexão de solos, com hidrogeologia, com água subterrânea, com hidrogeologia, com água superficial, com a própria geologia, com a própria geomorfologia, e temas de várias instituições que podem ser integrados nessa plataforma. É isso, a gente fica aqui disponível, aí depois para o bate-papo. Está desligado, Elayne. Desculpa. Perfeito, obrigada. Agora vamos passar para a professora Lúcia para fazer uma explanação sobre a Universidade de Pronossolos. Olá, obrigada, Elayne. Obrigada a todos e todas da comissão organizadora desse evento. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse workshop, que certamente já é um sucesso. Então, eu pediria já para abrir isso. Muito obrigada. Eu gostaria aqui de fazer uma breve apresentação sobre qual é o conceito da Universidade de Pronossolos, mas especificamente fazer uma relação já com a macro e, obviamente, nos colocar à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham no final. Então, nessa mesa redonda, quando a gente considera um tema inteligência territorial estratégica e conhecimento de solos, tanto a questão da inteligência territorial, ou seja, informação e conhecimento passam também por uma expansão das informações através daquilo que normalmente é visto como retido, armazenado e não muito disponível dentro das diversas universidades brasileiras. Então, a Universidade de Pronossolos também tem essa dimensão de apresentar esse conhecimento e, na medida do possível, ao longo do projeto Pronossolos, disponibilizá-lo na própria plataforma que vocês acabaram de ver. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também em um outro momento desse evento, no dia 30, e eu já convido vocês a complementarem as informações naquele momento. Como a Elaine disse, estou aqui num duplo papel, representando a Sociedade Brasileira de Ciência de Solos, nesse momento como presidente, e como parte do comitê. Acredito que eu tenho uma apresentação na tela que não é a minha, então eu pediria só para retirá-la, Priscila. Só um minutinho. Voltando, então, à minha apresentação. Eu continuo com o share screen ativado. Obrigada. Então, fazendo essa conexão da sociedade brasileira com as universidades e com esse tema, particularmente com o foco da região norte do país e o foco da macro, eu quero aqui apontar alguns números para vocês que são importantes para o entendimento da nossa proposição em relação à Universidade Brunassolos nesse cenário da região norte e da Amazônia, inclusive, como um todo. Hoje, no Brasil, nós temos uma grande, eu diria que o Brasil é um exemplo de sucesso no que se refere ao número de programas de pós-graduação. Nós temos uma grande dimensão da pós-graduação estricto-sisto-senso no Brasil. Entretanto, essa dimensão, ela tem assimetrias regionais que vêm sendo apontadas ao longo do tempo nos vários momentos da própria Cártiz. Para vocês terem uma ideia dessa assimetria, vocês podem então ver na primeira parte dessa tabela o total de programas de pós-graduação na região norte. Então, aqui eu estou considerando todos os estados e não apenas aqueles onde nós temos a abrangência da macro. Estou considerando também nesses totais todos os programas em todas as áreas, seja desde as áreas de educação, as áreas de ciências exatas, as áreas de saúde e as áreas agrárias. Então, quando nós olhamos esse número, você pode ter uma dimensão de que nós temos 287 programas no total no Brasil, na região norte, desculpa, concentrados no mestrado, ou seja, 132 em nível de mestrado, o menor número de programas com doutorado e ainda proporcionalmente o menor número de programas como mestrado e doutorado. Especificamente, na área de ciências agrárias, que é a tabela de baixo, seria aquela área que eu diria de maior afinidade dentro do contexto da nossa discussão hoje, esse número agora, ele se reduz drasticamente. Então, quando nós consideramos o último relatório ainda da CAPES, que é baseado em 2019, nós temos aqui as universidades que têm programas de pós-graduação identificados dentro da área de ciências agrárias, Zoom, na Amazônia, como um todo, as universidades, e, em amarelo, as universidades que fazem parte da AMAC. E aí nós vemos agora esse total de 287 cai para 6. Então, essa é uma das grandes questões dessa assimetria regional. No nosso próximo slide, então, nós vemos agora um cenário diferenciado. Priscila, você vai passar ou eu passo? Então, por favor. Ok. No nosso próximo cenário, nós temos agora uma tabela que coloca o total de programas de pós-graduação na região sudeste, e notem, não estou somando aqui sul e sudeste. Aquele número que na tabela anterior estava na faixa de 200 e pouco, 300, nós vamos agora para 1991, ou seja, quase 2 mil programas. Com uma grande expressão de programas com mestrado ainda, mais um número significativo de programas com mestrado e doutorado. E somente esses com mestrado e doutorado, eles são praticamente três vezes aquilo que ocorria na região norte do Brasil. Quando nós olhamos as ciências agrárias zoom em todo o Brasil, novamente, o número total de programas de pós-graduação nessa área, que abrange agronomia, engenharia agrícola, recursos florestais, engenharia florestal, é de 218. Então, o que isso significa? Que há uma distribuição não só assimétrica, mas também a região norte do Brasil é aquela que possui o menor número de programas de pós-graduação dentro da área de ciências agrárias. E isso é ilustrado no mapa que foi elaborado pelo professor Federici, da URGS, que aponta, de acordo com os dados daquele momento, apenas 12% dos programas de ciências agrárias zoom estão na região norte. Então, como enfrentar esses desafios, esses desafios de treinamento, esse desafio de capacitação, esse desafio global que nós temos em relação às questões apontadas ao longo dos eventos, inclusive hoje muito bem na mesa redonda que antecedeu a esse momento. Essa é uma das questões que nós esperamos vir a contribuir através da Universidade Bruna Sola. Então, conceitualmente, o que seria? Primeiro, é uma proposta adaptada a partir de um programa que talvez alguns de vocês já conheçam, chamado Ciência na Escola, que é uma iniciativa de vários setores, do MCTIC, do MEX, CNPQ e CAPS dentro desses setores, com o objetivo de capacitação de profissionais para assistência técnica, extensão rural para apoio ao PronaSolos. Então, nesse caso, o nosso objetivo da Universidade de PronaSolos, agora já falando das adaptações, é toda essa de uma de possibilidade de treinamento de capacitação, desde a professora de agência no superior, como foi o caso da pergunta feita pela professora Fiuza da Universidade Federal do Acre, até os técnicos, até os gestores dentro dos setores das secretarias a nível governamental. Também nós temos a ideia de ter metas de capacitação a curto, médio e longo prazo. Então, em alguns casos, cursos de curta duração podem ser suficientes. Em outros casos, já é interessante um treinamento a nível de pós-graduação lá do Censo, por exemplo. E a abordagem de ensino, aprendizagem, ela tem uma ideia protagonista, ou seja, trazer novidades, trazer iniciativas criativas e transversais, com base em três eixos temáticos. Solo, biodiversidade, não poderia deixar de ser, estamos falando da Universidade de PronaSolos, e isso tem ainda uma dimensão mais relevante quando a gente pensa no contexto da Amazônia e do território abrangido pela Amacro. Agricultura e bioeconomia, e nesse sentido da bioeconomia, inclusive, uma rediscussão do que é a bioeconomia, uma ampliação dos conceitos da bioeconomia, que eu acho tão essencial como também apresentado hoje na palestra que nos antecedeu. inseridas nesse nexus de alimento, água, energia e meio ambiente e tecnologia. Esse momento pelos quais estamos vivendo no Brasil e em todo o mundo, que é um momento triste pelas perdas familiares, perdas de amigos, perdas de tantos colegas, também nos trouxe uma nova postura em relação à tecnologia, ao começar dessa, que está nos permitindo de tantos lugares do Brasil estar aqui parcialmente presente ou virtualmente presente com vocês. Então, essas questões também precisam ser incorporadas, até mesmo para um futuro de inclusão social, diversidade, equidade e modernidade. É essa forma com a qual precisamos encarar esses desafios. Como eu disse antes, a proposição da Universidade de Solos que estamos construindo, ela está baseada numa adaptação desse programa chamado Ciência é 10. O programa Ciência é 10 hoje, ele é uma iniciativa de vários ministérios e aqui eu estou apresentando a partir da página da CAPES. Ele tem hoje 19 instituições participantes com as primeiras inscrições para os cursos começaram em setembro de 2019. Na sua maioria, ele foi absorvido com maior intensidade pelos IFES e não pelos institutos de educação e não pelas universidades. A exemplo aqui, o Instituto Federal do Amazonas, na página dele, já faz a propaganda de Ciência é 10, mas ele precisa agora, nessa modalidade, ser também absorvido pelas universidades federais. ainda, comentando no que se refere a exemplos de capacitação, nós já temos numa própria ação da Amacro, eu não vou aqui mais, eu acho que a Petula já fez uma ótima abertura do que seria a Amacro e qual a finalidade e qual a área de abrangência que é representada aqui nesse mapa, mas essa informação eu já extraí hoje, pela manhã, de uma página que é de uma secretaria de um dos estados da região abrangida pela Amacro. Então, já existe a proposição de cursos de capacitação. Então, por que não associarmos também essa ideia e essa proposição às parcerias que podem ser proporcionadas pelas universidades federais, não apenas na região, mas em todo o Brasil? E aí vem agora o escopo da governança da Universidade de PronaSolos. Então, a Sociedade Brasileira de Ciência de Solos, como vocês podem ver nessa figura que estou passando com o mouse, ela tem uma distribuição regional no Brasil e às vezes estaduais, como é o caso da Amazônia, pela sua grande dimensão territorial. Nós temos três núcleos, o núcleo noroeste, o núcleo da Amazônia ocidental e o núcleo da Amazônia oriental. Temos os diversos núcleos na região leste, na região sul, o Paraná, São Paulo, constituindo núcleos próprios, centro-oeste, nordeste. Então, a sociedade brasileira tem essa capilaridade em relação a todas as regiões. Se nós considerarmos agora a sociedade brasileira como uma centralizadora, de certa maneira, dessa governança, nós podemos ter uma melhor relação com esse mapa que eu apresentei antes da área de ciências agrárias no Brasil. E, a partir dessa construção conjunta, com mais a construção conjunta, do comitê executivo do Brana Solos, nós passamos a ter uma possibilidade de universidade polo, com apoio da Embrapa Solos, IBGE, CPRM, e vocês vão ver, afinal, que eu gostaria muito de adicionar uma outra parceria na região, com a Sociedade Brasileira de Ciências de Solo e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro pela sua localização e proximidade em relação à IBGE, CPRM, Embrapa Solos. Então, em cada uma das regiões do Brasil, nós teríamos universidades polo e teríamos universidades associadas. então as universidades polo estão aqui definidas em negrito e as associadas nós podemos ainda construir e adicionar quantas forem interessantes. Lembrando que, nesse caso das associadas, não é necessariamente uma universidade. Nós queremos que dentro do escopo da universidade sejam adicionadas todas as expertise regionais possíveis, sejam elas institutos de educação, sejam elas setores da Embrapa, ou sejam elas instituições locais de pesquisa ou secretarias de governo. Como capacitação, nós temos como base a integração de algumas etapas. Então, uma dessas etapas, obviamente, é um edital para chamadas públicas. Então, aquelas que estiverem interessadas aderem a esse edital e esse edital, ele pode ser direcionado à capacitação de vários níveis, de vários conhecimentos, uma abrangência regional e, na abrangência regional, a governança é realizada pelas universidades polo. Então, no caso da Amacru, essa relação diretamente com a universidade polo na região norte, em um daqueles núcleos regionais da sociedade, brasileira, ciência de solos, precisaria ter uma integração direta. E uma proposta pedagógica, sempre, afinal de contas, nós vamos falar de um treinamento fornecido por uma universidade em que aqueles que vierem a ser capacitados, eles vão receber certificados ou diplomas dessa universidade polo. Nesse sentido, nós podemos ofertar, então, na universidade de Pronaçolos, diversos tipos de curso, em função do objetivo de treinamento. Ou seja, treinamento em atividades profissionais específicas, então, por exemplo, nós podemos ter um curso de treinamento no uso da plataforma que acabou de ser apresentada, de forma breve. Nós podemos ter uma capacitação para aprimorar o desenvolvimento profissional em qualquer área de interesse, atualização, e aí eu diria que aqui atualização, aperfeiçoamento e também latissianos serão bastante interessantes do ponto de vista de treinamento de pessoal para a própria execução das diversas regiões do Pronaçol, ou seja, os trabalhos de levantamento, interpretação e além disso, e cada um desses cursos definidos em função da sua carga horária. Então, isso seria uma espécie de um menu de cursos que poderia ser oferecido pelas universidades, polo dentro dessa ideia da Universidade do Pronaçol. Qual seria a ação, então, das universidades de programas de pós-graduação fazendo essa interligação no sentido de que nós já temos uma grande, digamos assim, eu acho que uma das grandes vantagens do Pronaçol foi nos obrigar até certo ponto, obrigar na medida que veio como um acórdão do TCU, obrigar a reunir esse conhecimento em uma base, em uma plataforma que é o geoportal que foi apresentado. Mas também nos mostrou que a gente precisa divulgar esse conhecimento armazenado e às vezes não difundido para a sociedade nas nossas universidades, no nosso programa de pós-graduação. Então, nós já temos muita informação nesse país, mas nós precisamos ampliar ainda disciplinas relacionadas aos três eixos temáticos que eu apresentei no início, solo, biodiversidade, agricultura e bioeconomia e tecnologia. Então, os programas de pós-graduação não apenas da região norte, mas de todo o país, precisam ser estimulados a trazer esse conhecimento e discutir esse conhecimento para formar os seus futuros profissionais. Ainda, fortalecer esses temas nos programas de pós-graduação com editais de bolsa, de mestrado, doutorado e suporte para essa pesquisa e inovação. Nos programas de pós-graduação, na medida em que um determinado eixo temático não recebe suporte para financiamento de pesquisa, e a gente acredita que vai ver isso no final também dessa mesa, você deixa de atrair candidatos para aquele tema, o que significa que as pesquisas não são desenvolvidas então nessa temática. E aí, através dessas parcerias entre os programas de pós-graduação, Embrapa, IBGS, PRM, Mapa, MEC, MCTI, a Rede Nacional de Ensino, a RNP e muitas outras, eu diria que isso inclusive é aberto regionalmente para a inclusão daquelas unidades ou daquelas empresas ou daqueles setores que podem ser mais importantes, fazer uma oferta daqueles cursos conjuntos nas IFES, nos programas de pós-graduação, cursos de extensão, especialização de LACSENSE. E, acima de tudo, produzir material educacional de qualidade. Nós estamos hoje, em vários momentos, em várias mídias, eu tenho visto participando da Sociedade Brasileira Sem Solo em reuniões da área de educação críticas ao material educacional que às vezes é disponibilizado no Brasil. Precisamos assumir essa crítica e reagir a ela produzindo esse material para o nível superior, que em parte é feito, para o nível médio, mas também para o nível fundamental. Como metas, formação de técnicos, produtores e, como vocês veem, é bastante amplo, para os vários programas. A gente fala em programa ABC, mas o programa ABC tem por trás dessa questão da produção, o programa de agricultura de baixo carbono, ABC, tem por trás o uso de um recurso chamado solo. Então, também é parte, também é nossa responsabilidade. A plataforma tecnológica, como eu disse, ela é a porta de entrada para a universidade e para os nossos solos. então, embora na universidade nós precisaremos utilizar outras tecnologias, como, por exemplo, o Moodle, mas a plataforma tecnológica é integrada também a esse esforço. E aqui, eu coloco no meio, entre as parcerias e as metas, essa relação tão importante e essa associação tão importante para a Amazônia, que eu imagino que vai se tornar um modelo para várias outras regiões desse território tão vasto, dessa parte tão vasta do território brasileiro, que é essa região que compreende parte do Amazonas, parte do Acre e também parte do Rondônia. Então, esse, para a gente, embora dizer que é uma área piloto para a universidade de Pronasolas, uma área piloto desse tamanho, maior do que muitos estados, mas sim, ela é uma área piloto porque ela traz vários desafios, entre eles, aqueles do pequeno número de programas de pós-graduação na área de ciências agrárias nessa região. E, quase finalizando, nós tínhamos numa apresentação inicial do Pronasolas esse conjunto de instituições. quando o programa foi realizado, quando ele foi assinado, a Petula fez uma referência a de que esse programa, embora agora ele tenha essa maior divulgação no país, mas esse trabalho começou há bastante tempo, nós temos aqui um conjunto de universidades e vocês veem pelas siglas que, em sua grande maioria, essas universidades, essas, digamos, desculpa, instituições, essas instituições são universidades. mas, na vinculação entre a Universidade Federal, a Universidade de Pronasolas e a ideia ou a proposição que já não é mais ideia da Amacro, nós precisamos agora somar, somar todo esse conjunto de instituições e mais. então, a mensagem que eu gostaria de dizer é que a integração entre a Universidade de Pronasolas e o Amacro passa pela integração entre essas instituições e as instituições regionais. A informação regional, a experiência, o conhecimento científico disponível regionalmente tem que ser prioridade dentro dessa proposição. Então, uma posição que às vezes até se percebe em alguns dos programas do passado que a Capes, por exemplo, estimulava, eu cheguei a participar de um desses, o Paulo Vadet, me lembrou de a desse que de alguma forma a relação da minha universidade começou com a Universidade Federal do Acre através de um deles. era um programa muito parecido, muito voltado no sentido de que pesquisadores e professores das instituições das regiões sul e sudeste vão para regiões como a região norte, a região centro-oeste, a região nordeste, levar o seu conhecimento. Então, eu acho que essa forma ela deve se encerrar a partir de iniciativas como essa. o que nós devemos pensar é professores e pesquisadores dessas instituições devem somar o seu conhecimento ao conhecimento existente nas outras regiões e aprender a partir deles mais, obter mais conhecimento a partir dessa intervenção. Então, essa é a ideia geral da Universidade de Plana Solos. Fico aqui à disposição e somente coloquei o último slide somente para ilustrar que nós já começamos esse trabalho de formalizar a Universidade de Plana Solos na modalidade de Lato Senso através de uma iniciativa da Capes aproximando então daquele modelo que eu falei antes da ciência é 10. Muito obrigada a todos vocês Obrigado aos que nos ouviram até agora e fiquem um pouco mais depois para que a gente possa participar do debate. Elayne, te devolvo a palavra. Obrigada, professora Lúcia. A apresentação foi excelente para a gente entender e conhecer qual que é o objetivo da Universidade de Plana Solos. Vamos à próxima apresentação do doutor Adriano. Bom dia, bom dia a todos. Está tudo ok aí? Está me ouvindo bem aí? Está tudo bem? Bom, acho que sim, né? Bom, em primeiro lugar quero agradecer a todos aí pelo convite, o Paulo, o Tula, o Leberapa Solos, enfim, todos os colegas e vou trazer um pouco dessa nossa experiência na questão da gestão territorial voltado na verdade para a Amazônia e procurando trazer alguns exemplos que possam ser aplicados na região da maca. Então, é trazer a nossa experiência acumulada aqui no estado do Pará em alguns projetos, alguns programas e também destacar a importância do programa Coronas Solos nas iniciativas de planejamento, nós não vemos, eu não vejo como nós falarmos em desenvolvimento na Amazônia se nós não conhecermos muito bem um dos principais recursos que são os nossos solos. Então, é fundamental que nós tenhamos esse conhecimento detalhado para que nós possamos realmente fazer os nossos, os planejamentos de forma mais acertada. Então, logicamente, quando nós falamos em Amazônia, nós não podemos imaginar fazer o levantamento de toda a região amazônica nos moldes como foi feito, por exemplo, o Radam na década de 70. na verdade, não é que não possa ser feito, é que hoje em função de uma série de colocações, do cenário atual de recursos, de gente, na verdade, nós temos que fazer uma priorização de onde nós deveremos atuar com mais intensidade ou prioritariamente, claro, então nós reunimos com diversos colegas todas as das Embrapas da região norte e começamos a discutir vários indicadores, vários processos que nós poderíamos utilizar, vários indicadores que nós poderíamos utilizar para priorizar as áreas. Então, temos uma prioridade nossa, é claro, mapear pelo menos em uma escala 1 para 100 mil diversas regiões, tá? E quais são os critérios que nós utilizamos para fazer essa seleção? É claro que nós falamos inicialmente em áreas que já foram alteradas, ideal, e a gente está trabalhando muito também nas áreas que já foram desloestadas até o ano 2008, mas nós utilizamos áreas com risco de degradação ambiental, áreas com aptidão para a agricultura familiar e também com uma agricultura de forma mais intensiva ou integrada, e também áreas com potencial para a exploração agrofrastal. Analisando também, analisamos também a questão dos impactos potenciais do trabalho, ou seja, suporte à decisão, planejamento, a questão de conservação, aumento da produtividade da produção, a questão do desenvolvimento regional, territorial, enfim, diversos impactos que o levantamento de solos, a questão do detalhamento dos solos, a gente pode proporcionar. E, claro, nossos parceiros, além do próprio Ministério do Ambiente, mas, na verdade, o mapa, a Sudam, que está nesse seminário, ela é fundamental nesse ponto, a Suframa, Banco da Amazônia, enfim, aqueles fornecedores de créditos, aqueles planejadores, aquelas pessoas que fazem políticas públicas para a região amazônica, é fundamental. E, também, claro, o setor privado e os produtores, de uma forma geral, eles necessitam muito dessas informações. Então, quais foram os critérios que nós pensamos para a seleção de áreas para fazer esse levantamento de solos na região amazônica? Então, como já falei anteriormente, nós procuramos priorizar as áreas que já foram desflorestadas. E, aí, nós utilizamos o programa do PRODES, do INPE, o próprio Terra Clás, tirando, claro, que nós não tínhamos informação sobre a alteração do Cerrado da Amazônia, mas nós entendemos que não existe necessidade de nós, por exemplo, fazermos mapeamento de solos e, principalmente, de aptidão agrícola, nesse caso, especificamente, para aquelas áreas que ainda possuem cobertura florestal. desflorestadas. a nossa prioridade é que nós passamos, é que nós tenhamos informações de solos e de aptidão agrícola para aquelas áreas que já foram desflorestadas, ou seja, não é para que nós não incentivemos a questão do desflorestamento. Então, o ideal é que nós tenhamos informação sobre aquelas áreas que já foram desflorestadas, ou seja, são regiões que nós estamos entendendo que são regiões que nós necessitamos passar por um processo da intensificação da agropecuária de uma forma geral, ou seja, aumentar a nossa produtividade nessas áreas. Nós não precisamos expandir a nossa área de produção na Amazônia para que nós tenhamos o aumento da produção. Então, temos que identificar áreas que podem e devem ser intensificadas e, mais uma vez, não podemos fazer isso se nós não conhecermos principalmente a base de tudo que são os nossos solos. Então, nós pensamos inicialmente em usar essas áreas, identificar essas áreas que já têm uma identificação dessas áreas desflorestadas e utilizar no mínimo em áreas no mapeamento de 1 para 100 mil para essas áreas. Por quê? Porque essa escala de 1 para 100 mil é a escala que permite que nós possamos fazer um planejamento pelo menos municipal. Então, nós pensamos nessa escala e para aquelas outras áreas com assentamento de uma forma geral, assentamento ou áreas mais específicas, descer para uma escala, na verdade, aumentar a escala 1 para 50 mil ou até 1 para 25 mil. Então, aqui, justamente, é o outro ponto. As áreas de assentamento, nós gostaríamos, pretendemos fazer, trabalhar numa escala maior, ou seja, 1 para 25 mil, que é uma escala bem indicativa. ou seja, todos os projetos de assentamento da reforma agrária deveriam ter, necessitam ter informações detalhadas para que os assentados, eles possam realmente planejar, que o INCRA possa fazer um planejamento dessas áreas. O que a gente vê é que tem muitos assentamentos, muitas áreas que são destinadas à reforma agrária e outras atividades que a base dos solos não foi analisada como deveria, ou seja, a pitidão daquele solo, a pitidão agrícola, ela não foi analisada porque não existia ou não existe informação com escala suficiente para que seja tomada essa decisão. Então, o Pronasolos vem nesse sentido de trazer conhecimento aos nossos solos para que auxilie nesse planejamento na tomada de decisão. E mesmo com essa priorização, nós entendemos que é impossível fazer toda a Amazônia, toda a nossa região de uma vez. Então, priorizamos em diversos níveis e de curto, médio e longo prazo. E, claro, que esses prazos vão depender de muitos fatores, como recurso, mão de obra, entre outros. Então, precisamos formar pessoas, e aí a professora Lúcia já falou da Universidade de Pronasolos, buscavam recursos, e aí nós trabalhamos aqui em Banco da Amazônia, em Sudã, em Suframa, para que nós possamos ter pessoas e recursos para que nós tenhamos esse mapeamento que é fundamental quando nós falamos do desenvolvimento da Amazônia. Volto a dizer, não vemos como falarmos em desenvolvimento sem que nós tenhamos o conhecimento básico dos nossos solos para fazer essa gestão e essa proposta de gestão. Bom, como eu falei, essa aqui, para aqueles que não o conhecem, esse é o mapa do projeto Terra Classe, que é feito, que é eliminado pelo INPE, e que nas áreas mais clarinhas, essas áreas mais claras aqui, são as áreas que já foram desflorestadas, já foram desmatadas. Então, não faz sentido, como falei inicialmente, nós fazermos um planejamento de mapeamento de solos e principalmente de apetitão agrícola, para essas áreas ainda que estão com cobertura florestal. Neste momento, ela não atende ao que nós desejamos. É claro que a médio e longo prazo, nós necessitamos também ter esse conhecimento, por exemplo, para fazer os planos de manejo dessas áreas, enfim, é necessário que nós conheçamos o nosso recurso natural, mas, para fim de produção, nós pensamos na priorização dessas áreas que já haviam sido, já foram desflorestadas na região amazônica. Então, nós traçamos, desenhamos o mapa de prioridades, tá? Então, nós podemos ver aqui no Pará todo o leste do Pará, região da Transamazônica, BR-163 como prioridade, a área aqui da macro, né, em vermelho também, ou seja, são aquelas áreas que, ao iniciarmos o programa, ao iniciarmos para o por onde devemos começar, nós já temos a indicação dessas áreas que são fundamentais para os estados envolvidos, no caso aqui o Acre, o Amazonas e Rondônia, tá? Então, aqui, para que vocês tenham uma ideia da macro, nós temos aqui a prioridade 1, toda essa região da Amazonas, do Acre, de Rondônia, ou seja, essas áreas foram colocadas pelos colegas dos estados como que seja uma área fundamental de intensificação do levantamento de solos e aptidão. E por que que a gente fala isso aí? Justamente, esse é o embasamento para que nós tenhamos esse planejamento, então, aqui, um pouco mais detalhado o Amazonas, ou seja, nessa prioridade, na primeira área de priorização, nós temos 28 mil quilômetros quadrados de levantamento para ser executado no Amazonas, 10 mil numa segunda fase e 22 mil quilômetros quadrados numa terceira fase, o Acre, também, nós temos 14 mil quilômetros quadrados para ser, para trabalhar numa escala mais detalhada da primeira fase, 5 mil quilômetros quadrados na segunda e 363 quilômetros quadrados na terceira. Então, se nós observarmos para o Amazonas, são 61 mil quilômetros quadrados, o Acre, mais 19 mil e para a Rondônia, mais 83 mil quilômetros quadrados. Então, a gente tem aqui só de prioridade na escala 1 para 100 mil a curto prazo, nós estamos falando em 33 mil quilômetros quadrados de levantamento em escala 1 para 100 mil. E aí, depois, a professora Lúcia e os demais colegas podem comentar do esforço que é necessário, tanto de recursos humanos quanto financeiros, para que nós alcancemos essa meta. Então, hoje, nós temos um grande problema, por exemplo, aqui no Pará, aqui no Embrapa do Pará, Amazônia Oriental, de pedólogos. Então, realmente, nós precisamos formar essas pessoas para que possam ir a campo e fazer esses levantamentos. E, desse ponto, a Embrapa Solos, ela é fundamental nesse processo, com a parcela da Embrapa Solos da Universidade Federal Fluminense, de toda a sociedade brasileira de ciência do solo, nós temos que formar mais recursos humanos para dar conta desse grande programa de levantamento de solos. Aqui, novamente, um detalhe do quantitativo de cartas por estado. Então, aqui, a gente pode ver que no estado da Amazônia são 152 cartas, um para 100 mil, 26 cartas, um para 100 mil no Acre e 46 cartas e um para 100 mil em Rondônia. Então, para aquelas pessoas que não conhecem, talvez, muito esses levantamentos, podem achar que é pouca coisa, 26 cartas no Acre ou 46 em Rondônia, só que o grupo da pedagogia sabe o quão difícil, demorado e oneroso é esse trabalho. É um trabalho muito duro e que, volto a dizer, precisamos de uma equipe muito competente, muito grande para realizar esse levantamento. Na verdade, a Universidade de Prona Solos, ela chega num momento fundamental para que nós tenhamos esse conhecimento da Amazônia. E por que que eu coloco esse conhecimento como sendo fundamental? Nós fizemos um trabalho aqui na Embrapa com a Amazônia Oriental com o apoio da Embrapa Solos e todas as unidades da Amazônia, um projeto de integração dos zonamentos da Amazônia, nós fizemos algum exercício com os dados de solo disponíveis e que, claro, de longe não é o dado necessário, não é o dado ideal para fazer esse planejamento, mas ele mostra, esse trabalho ele pode mostrar como é importante, na verdade, ele é fundamental que nós tenhamos um conhecimento detalhado dos nossos solos e da nossa aptidão. Então, esse mapa ele mostra, basicamente, nós chamamos aqui áreas aptas para agricultura, áreas para pecuária e áreas também para conservação, enfim, áreas não indicadas para agricultura. E nós fizemos um cruzamento com, ou seja, uma análise entre a aptidão agrícola dessas terras, como nós chamamos, e os dados de uso da terra, provenientes do projeto Terra Clássica. Então, é assim, como exercício, nós combinamos o que áreas, o que são, o que eram as áreas aptas para a agricultura e que, de fato, tem agricultura, ou seja, aquelas áreas planas, bem drenadas, com relevo que você pode mecanizar. Nós fizemos esses exercícios para entender um pouco como é que seria, como é que ficaria a situação na região amazônica e, no caso, a gente, com essa informação que na escala é o mapa original, é um para 500 mil, ele foi trabalhado um pouco mais para ter uma escala um pouco melhor, mas volto a dizer, é muito distante da necessidade que nós precisamos e desejamos ter para a Amazônia. de qualquer forma, a gente pode fazer através desse tipo de combinação de dados, de aptidão agrícola, que é oriundo do mapa de solos, fazer como está sendo indicado e propor alternativas, propostas de gestão do território. Então, se nós temos uma área apta para a agricultura e ela está sendo utilizada como agricultura, a gente pode dizer que ela está tendo o uso correto daquela área. Por outro lado, nós podemos ter áreas aptas ou indicadas para a agricultura e está sendo utilizada com pastagem. Então, nós vamos dizer assim, que essa área está sendo subaproveitada, ela poderia ser convertida, por exemplo, para sistemas integrados, como ILPF, por exemplo, que ela permite que seja mecanizado e você vai ter o aumento da produtividade, porque você vai ter uma área proposta para a agricultura, mas também você pode ter pastagem. Você pode também ter a agricultura que está sendo utilizada com vegetação secundária no aumento. Então, você pode colocar ou trabalhar naquelas áreas para fazer, trabalhar com sistemas águas florestais, no caso, você pode enriquecer aquela vegetação secundária, você pode trabalhar, por exemplo, com cacau, que você vai enriquecer, que necessita de sombreamento, você pode trabalhar com sistemas integrados, lavoura, pecuária, floresta, e também você pode fazer recuperação dessas áreas através do enriquecimento. E também nós temos áreas que nós chamamos de conservação, onde são aptos para a agricultura, mas também são áreas que ainda são cobertas por floresta. Essas áreas nós indicamos como áreas de conservação. Então, esse cruzamento entre dados de solo de aptidão, ele permite que nós façamos uma proposta de gestão do território mais adequada ao potencial natural daquela região. Mas, volto a dizer, para que nós possamos fazer isso no nível de detalhe que seja importante para o produtor, para a região, por exemplo, da macro, é fundamental que nós tenhamos um dado compatível com essa tomada de decisão, ou seja, um dado numa escala maior do que nós utilizamos aqui, que varia, esse dado aqui varia de região para região, de 250 até 300 mil até 500 mil. Então, esse dado para esse planejamento local, regional, territorial, ele não é adequado. Então, a macro precisa, deve ter, a região da macro deve ter dados detalhados sobre a questão da aptidão. Da mesma forma, também, aqui, nós fizemos um exercício semelhante em relação à questão da pastagem, é o mesmo exercício, isso mostra para vocês que é possível fazer esse planejamento, uma proposta de gestão do território, a partir da acumulação de alguns dados. E, mais uma vez, eu volto a dizer que o dado de solos e a pit da ambiental é fundamental para que nós tenhamos, no mínimo, um êxito na criação dessas propostas. Para que vocês, eu trago aqui nesse slide um exemplo que nós fizemos, estamos fazendo aqui no Estado do Pará, num programa, uma política do governo do Estado que chama Territórios Sustentáveis, e nós fizemos um trabalho bem parecido com que eu apresentei em termos de Amazônia, e aqui um pouco mais detalhado. Então, esse mapa abaixo mostra o território que fica localizado no sul do Pará, ele faz vários municípios que compõem esse território, São Félix, do Xingu, Água Azul do Norte, Tucumã, enfim, vários municípios, e tem uma paisagem predominantemente de pastagem. E aí, nós fizemos esse tipo de exercício, inclusive propondo em função da aptidão agrícola e do uso, qual o melhor tipo de tecnologia a ser utilizada naquele território ou naquele solo, naquela área. Então, nós fizemos cruzamentos, por exemplo, de áreas com potencial para agricultura e que tem pastagem, e investação secundária, então, eles deveriam ser utilizados prioritariamente para fazer integração, lavoura pecuária, floresta e também sistemas agroflorestais. E aquelas áreas que são boas para agricultura, mas são cobertas por florestas, elas devem ser mantidas como florestas, ou então, restaurar aquela área que provavelmente pode ser uma floresta manejada ou uma floresta já de utilização. E assim, nós fazemos para cada uma das categorias, ou seja, é uma proposta de reordenamento da produção, readequação da produção em função da aptidão agrícola. E que, se nós não tivermos essa informação detalhada, nós não temos como orientar, nós não temos como propor, tanto para o governo federal, estadual, municipal, e para o próprio, para o próprio, por exemplo, para a Sudam, que vai investir, para os bancos, para os bancos privados que vão investir, nós não teríamos como fornecer uma informação com maior precisão se não tivermos essa informação de solos e aptidão atualizada, no caso, detalhada. Então, aqui, nós selecionamos áreas para fazer, áreas com potencial para fazer integração de sistemas, áreas com potencial de intensificar a pecuária e também utilizar com sistemas agroflorestais e também áreas que são destinadas muito mais à restauração, onde você também pode trabalhar com sarfes e também à restauração florestal. Então, isso mostra que, ao final, nós temos um mapa que mostra justamente a área destinada à integração, área destinada à pecuária e área destinada à restauração. E aí, vocês podem perguntar por que aqui à esquerda está uma grande mancha aqui, que sem destinação. Na verdade, além de ser uma APA e que nós não temos a informação da aptidão agrícola, e aí, justamente, por não termos essa informação de aptidão, ela, no caso aqui, está tudo como proteção. Mas é uma área que, se nós formos vermos ao lado do mapa anterior, tem uma grande ocupação, uma grande ação antrópica, e, nesse caso, pela ausência da informação de aptidão e de solos, nós não podemos fazer nem essa gestão, nem essa proposta de gestão do território. Então, para que vocês percebam a importância desses dados para o planejamento regional, ela é fundamental. Então, de forma bem breve, era isso que eu queria trazer para vocês, essa nossa experiência, e destacando, mais uma vez, da importância de termos esses mapeamentos atualizados, de termos esses solos, ter o conhecimento da nossa base de dados dos nossos recursos naturais aqui na região amazônica, tá bom? É isso, gente, muito obrigado, e estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Obrigada, Adriana, pela sua explanação, abordando um pouco sobre a definição das áreas prioritárias do projeto do Pronossolos. Vamos à próxima apresentação, então, é do Paulo, ele é o atual presidente da FAPERO. Bom dia, Paulo. Oi, Elaine, bom dia. Bom, desafio enorme, hein? Falar depois de tantas feras assim, e eu assumindo a FAPERO agora, meu Deus, vamos lá, vamos lá, podemos começar. Bom, a ideia é falar um pouquinho da FAPERO, nessa relação aí de uma FAPE com um armacro, né, tentar fechar essa ideia toda da armacro e consolidar esse desenvolvimento. A FAPERO, como uma integrante do sistema de FAPES, uma fundação de amparo à pesquisa, a CTI, ela vinha tendo uma atuação de, como qualquer outro Estado do Norte, né, com as suas dificuldades orçamentárias, dificuldades de investimento grande, mas buscando alternativas via conquistar junto a parceiros projetos que fomentassem a sua atuação. Então, por favor, pode rodar os slides, não consegui colocar daqui, aí peço que rodem daí, por favor. Então, só para que tenha uma ideia, as FAPES, elas trabalham à base de pergunta, qualquer cientista aí sabe disso, busca-se um diagnóstico, faça um planejamento em cima do problema, estabelecem-se as prioridades e aí vamos nós atrás da captação de recursos, para que se possa realizar chamadas públicas e fazer com que essas chamadas públicas atinjam a melhor função de retorno ao Estado, no caso, o Estado de Rondônia, a venda transferência de tecnologia. Isso funciona para todas as FAPES, são 17 o sistema no país, como já foi abordado anteriormente, nossa grande expectativa ao assumir e é demonstrar agora aí, pode rodar o slide, é atender essa construção feita nos últimos tempos, porque é fundamentalmente importante que uma fundação de amparo à pesquisa, ao desenvolvimento via tecnologia e inovação se cerque de resultados que alcancem a sociedade como um todo, que alcancem a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Antes de entrar nos casos específicos de conquistas de FAPES, eu, ouvindo todos os colegas que me antecederam aí, vem me reforçando cada vez mais na ideia, uma grande necessidade que há no país de nós melhorarmos a qualidade de educação do nosso povo, né? O nosso povo se perdeu na educação, esse é um fato, viu? Eu constato isso cada vez mais. Nós temos brilhantes cabeças aí, doutores, pós-doutores, com ideias maravilhosas, espetaculares, e acaba que nós não temos tantos gestores assim prontos para... E não é só os gestores públicos, não, eu falo gestores, eu falo gestores públicos e privados, tão propensos e tão dispostos a ensejar o desenvolvimento através da pesquisa. Foram as pesquisas, aí estão alguns casos, né? Eu vou citar só um deles, no caso do Amarelinho, que a FAPESP em São Paulo levou 20 anos investindo em pesquisa e buscando a solução para essa doença no seu laranjal, investindo mais de 100 milhões e alcançando um retorno estimado próximo a 4 bilhões, 4 bilhões e meio. É muito importante para o país, para o desenvolvimento do nosso povo, o investimento em pesquisa, em CTI. é muito importante, é significativamente um divisor de águas se nós quisermos realmente dar um salto como povo. E aí, entrando um pouco na questão da macro, do Prana Solos e dessa questão do desenvolvimento regional, eu vejo isso de forma tão importante, tão importante, que, enquanto eu for o gestor da FAPER, vou trabalhar para concluir o que vem sendo feito, mas vou buscar fortemente a questão do desenvolvimento da bioeconomia, sobretudo para a cadeia que se inicia lá na agricultura familiar, por um simples fato, a questão ambiental. Muito se discute isso nos tempos atuais e, e me entendo a fala aqui, não é um viés xiita de proteção, de, né, essa coisa, essa discussão, ela é, na minha opinião, ela é muito ruim, muito fraca. A questão é o quanto podemos usufruir do meio ambiente para a produção, seja ela industrial ou de serviços como lazer e o que isso impacta na nossa sociedade. Então, a primeira coisa que me veio na cabeça quando vim ver as apresentações dos especialistas na área de solos é que a macro tem 290 mil e 400 quilômetros quadrados. A identificação de quanto disso é unidade de conservação e a importância que os governos deem a essas unidades de conservação absoluta proteção, absoluta proteção, para acabar com os ladrões do meio ambiente e mostrar ao mundo que a proteção às unidades de conservação é uma questão prioritária no sentido da água de qualidade para a nossa produção agroindustrial, da qualidade de vida de nossas populações e seus lazeres e mesmo os extratos ligados à questão do desenvolvimento, seja sobretudo pela questão da bioeconomia, que foi também bastante bem citado aí. Eu sou um apaixonado por SAF, sei o quanto isso impacta numa comunidade como o RECA, por exemplo, que é uma referência na região da Amacro, aí está em Rondônia, mas agrega alguns produtores do lado do Amazonas, do lado do Acre e o RECA tem uma história longeva já de bons resultados e que precisa de apoio em pesquisa, precisa de apoio sobretudo no conhecimento dos solos para que os SAFs sejam os SAFs focados não só na qualidade do que o solo lhe permite produzir, mas também, e aí entram as secretarias de desenvolvimento, por isso a professora Lúcia também abordou a questão das integrações aí entre os diversos órgãos, das secretarias ou subintendências de desenvolvimento, projetos que permitam linkar e o professor Roma também citou a questão de mercado, não é a questão de mercado, permitam esse link em toda a cadeia, e toda essa cadeia depende exclusivamente de conhecimento, de pesquisa, e nós temos que levar essa pesquisa e esse conhecimento para um desenvolvimento tecnológico que permita inovações as mais variadas possíveis, nós temos produtos fantásticos na Amazônia que o mundo não conhece, porque e aí me desculpem, eu faço parte dessa incompetência por nossa pura incompetência em fazer com que esses produtos cheguem com as exigências que os mercados internacionais têm e que nós temos que cumprir e não é impossível cumprir, sabe, é uma briga, nós estamos concorrendo com os produtos deles e lamento muito, mas os produtos deles não têm as qualidades que os nossos têm, como açaí, como sangue de dragão, como andiroba, castanha, nós temos uma série de coisas, e por que que eu falo mais do SAFES e da agricultura familiar ligada à pesquisa e ao desenvolvimento? Porque o grande, o que está na commodity, aquele da soja, aquele da carne, do milho, do algodão, né, esses grandes produtores, se o Estado não atrapalhar, já ajuda muito. Agora, o pequeno, já que ele não tem uma educação de base tão forte para entender tudo isso muitas vezes, é necessário intervenção para o desenvolvimento e melhoria de qualidade de vida dessas comunidades. Por favor, roda o slide. Nesse sentido, as FAPs são extremamente importantes e precisam consolidar sua força, sobretudo no norte. Então, nós temos alguns casos de sucesso aqui em Rondônia com investimentos da Fundação Rondônia de Amparo à Pesquisa, que é a questão dos estudos dos fármacos ligados a contrários, né, antilegmaniose, foi disponibilizado dinheiro para pesquisa, para investimento na saúde pública, diversos pesquisadores tentando linkar o conhecimento dos venenos das serpentes para tratamento de doenças degenerativas ou infecciosas, tem um caso grande de sucesso agora ali em Pujubim, que é no Baixo Madeira, depois de anos de pesquisa, conseguiu se desenvolver uma piscicultura num lago, uma piscicultura de tanque rede que tem condições de grande produtividade e alta qualidade, por favor, pode rodar. são casos que amparam pesquisas em diversas frentes, né, nós temos hoje investimento pelo PPSUS na área de saúde, contemplando aí, inclusive, estudos ligados ao COVID, eu, 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 apesar de estar há uma semana no cargo de presidente da FAPERO, no cargo de extrema responsabilidade, eu, eu tenho, eu tenho o privilégio de ter passado pela Secretaria de Agricultura e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, além de, de ter uma, uma formação bastante variada, não sou doutor nem pós-doutor como muitos que estão aqui, mas tenho a condição de trazer essa, essa visão macro da necessidade de nós conhecermos e trabalharmos um dos nossos solos de uma forma que transforme os produtos extraídos dele com melhor produtividade e melhor qualidade para que a gente melhore, na SEAG eu falava muito isso, de ter uma, uma classe média rural, uma classe média de verdade, não essa classe média brasileira sofrida, né, essa é uma determinação do governador Coronel Marcos Rocha, anseio o Estado para que isso se concretize e isso depende muito da pesquisa, da busca de novos conhecimentos e o Pronassolos, a Sociedade Brasileira da Ciência do Solo conta aqui com a FAPERO de Rondônia com um grande e motivado parceiro no sentido de nós conquistarmos cada vez mais melhores resultados para, sobretudo, a nossa agricultura familiar, ao nosso povo sofrido. Adriana, eu acho que é isso, eu não quero me estender muito mais, porque senão nós vamos perder com o público e com perguntas que eu acho que serão mais proveitosas, embora eu tivesse muito mais para falar da FAPERO aí. Adriana, eu caí, fiquei sozinho? Oi, Paulo. Elaine, perdão, perdão, estou chamando a Adriana. Tudo bem, obrigado, Paulo. pela fala aí, só está entrando agora na FAPERO, mas mostrou aí as iniciativas, algumas ações da FAPERO e as suas perspectivas para a sua gestão, depois a gente conversa sobre isso. Então, obrigada. Vamos passar a próxima apresentação, então, do Adilton. Bom dia, Adilton. Bom dia. Tudo ok? Tudo ok. Pode começar. Pode começar? Bom, bom dia a todos. Inicialmente, em nome da Sudam, gostaria de agradecer o convite, né, a organização do convite e destacar a importância desse momento, dessas discussões, porque elas estão sendo muito interessantes e muito proveitosas no sentido de apontar tanto os desafios, as possibilidades, mas também já ferramentas que podem ser utilizadas, ferramentas que serão fundamentais para o desenvolvimento dessa região. Então, a nossa conversa aqui vai ser breve e vai muito nesse sentido de destacar a importância dessa inteligência territorial, dessa abordagem do território, de conhecer o território, de conhecer a sua diversidade, de conhecer os seus usos, né, para que, dessa forma, nós possamos, de fato, falar em desenvolvimento. Inicialmente, gostaria de destacar que essa proposta, é uma proposta, um projeto piloto, essa proposição dessa Zona de Desenvolvimento Sustentável, que está sendo chamada de Amacro, não é um projeto da Sudam, é um projeto, na verdade, uma proposição que vem sendo feita a várias mãos, capitaneado junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com apoio do Conselho Nacional da Amazônia Legal, e tendo como coordenadores executivos nesse momento a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e a Superintendência da Zona Franca de Manaus. E, além disso, conta com outros parceiros, como o Governo dos Estados, o Banco da Amazônia, os representantes do setor produtivo e a própria sociedade civil. Então, na verdade, é fundamental para o êxito dessa proposta que realmente haja uma aproximação entre, seja entre as instituições de pesquisa, as instituições de ensino, todo esse ferramental que está disponível na Embrapa, relacionado ao Pronasolos, relacionado às ferramentas de inteligência territorial, para que, de fato, essa região consiga se alavancar o desenvolvimento, não apenas o desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento no seu sentido mais amplo, social, o desenvolvimento ambiental também, porque essa é uma questão que também tem que ser levado em consideração, não no sentido de disputa ou de maniqueísmo entre preservação e ocupação, não é esse o objetivo. Então, justamente, essa proposição da macro, ela não é uma proposição recente, ela surgiu lá em 2019 por uma, por uma iniciativa dos próprios estados, dos três estados, daí o nome a macro, porque é inicial, do nome dos estados, do Amazonas, do Acre e de Rondônia, que acredito que todo mundo já conheça, e esses estados demandaram ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a criação, a instituição dessa zona de desenvolvimento, mas atrelado muito mais ao setor agropecuário. Com a incorporação de novos atores, dentre eles a Sudam, a Suframa, começou-se a ver a necessidade de ampliar o escopo dessa proposição, a necessidade, surgiram temáticas que são extremamente relevantes também, que já foram destacadas aqui, como é o caso da bioeconomia, os circuitos produtivos, agro-sustentáveis, a questão de serviços também, a questão de infraestrutura, ou seja, não dá para pensar em desenvolvimento produtivo só pelo desenvolvimento produtivo, eu preciso pensar em qualificação técnica, eu preciso pensar em produção de conhecimento, eu preciso pensar em disseminação de conhecimento, eu preciso pensar em conhecimento dessa diversidade territorial, então, é um escopo muito mais amplo, então, daí foi definido, né, como uma zona de desenvolvimento sustentável. O que eu vou apresentar aqui vai muito no sentido do que foi, até agora, os resultados preliminares desse documento referencial que está sendo elaborado pela Sudam e pela Suframa. Isso começou agora, em 2021, com a instituição de um grupo de trabalho no âmbito da Sudam para a construção desse documento referencial e contou com a colaboração de outros parceiros, como a Suframa e a própria Embratur. E esse documento foi entregue em meados de abril e o trabalho foi desenvolvido em duas frentes, né, uma frente de levantamento de dados, de informações e a outra frente também foi feita uma consulta direcionada para os estados, para a sociedade, para que eles apontassem tanto contribuições como para a avaliação do documento, dos desafios, das potencialidades para essa região. Então, foram feitos alguns documentos, construídos alguns documentos referenciais e a partir desses documentos foram criados alguns eixos temáticos, né, alguns eixos que deveriam ser desenvolvidos. Então, esse questionário, ele foi constituído de questões tanto objetivas quanto subjetivas e várias temáticas. Nesse resultado dessa consulta, nós tivemos uma participação maior do estado, que eu não estou conseguindo ver aqui, do estado do Amazonas, seguido de Rondônia e do Acre. E as temáticas, né, foram muito nesse sentido do ordenamento territorial, da verticalização da produção, do aumento da produtividade, então, muito relacionado à questão do desenvolvimento produtivo. Então, por isso, tão importantes essas ferramentas que possam potencializar esses segmentos. Bom, então, quando foi construído, quando começou essa discussão, né, mais ampliada desse projeto piloto, foi necessário haver um recorte nesse problema. É óbvio que nessa região existem inúmeras demandas, demandas, porque o território é complexo, né, o território tem muitos usos. Só que, como política pública, né, para a institucionalização dessa área, que ainda não está institucionalizada, né, está ainda no trâmite para isso, mas para essa institucionalização é preciso ter enfoque, ter recortes. E esse recorte, ele foi no sentido de verificar que nessa região existe uma dinâmica econômica produtiva consolidada, atrelada ao agronegócio, e que essa dinâmica, ela tem gerado, né, ao longo do tempo, pressão sobre os recursos naturais, e, inclusive, algumas distorções no nível de desenvolvimento. Então, aí nessa região, apesar da gente ser uma área consolidada, né, economicamente, com grandes densidades demográficas, né, com populações urbanas consideráveis, né, com cidades, grandes cidades, como é o caso de duas capitais regionais, Porto Velho e Rio Branco, mas a gente ainda tem distorções no nível de desenvolvimento. Em torno de 40% desses municípios tem IDH baixo. Se nós olharmos, por exemplo, para tipologia da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, a gente observa que a gente tem regiões, principalmente próximas de Porto Velho e o próprio Rio Branco, que são regiões de alta renda, mas a gente ainda tem regiões de baixa e média renda, ou seja, há uma desigualdade. E a Sudam, como é um órgão de planejamento e é um órgão que está preocupado com a redução das desigualdades regionais, tanto entre as regiões quanto intra-regional, ela achou importantíssimo também pensar nesse desenvolvimento de forma mais ampliada, junto com os outros atores. Por outro lado, a gente observa também que nessa região, apesar dessa pressão sobre os recursos naturais, em algumas áreas, principalmente em Rondônia, em parte do Acre, nós ainda temos um ativo ambiental considerável, então isso não pode ser descartado. Claro que não nessa visão maniqueísta, mas no sentido do aproveitamento dessa potencialidade também. Então, dessas discussões, foi feito esse recorte territorial. Esse recorte territorial, que inicialmente foi proposto pelos próprios estados, ele está sendo revisto, ele não é um recorte pronto e acabado, ele é um recorte inicial que foram delimitados inicialmente 32 municípios. E esses municípios, eles ficam no sul do Amazonas, noroeste de Rondônia e leste do Acre, na interseção entre os três estados. Então, essa região aqui, ela está sendo considerada como uma região piloto, uma experiência piloto de atuação no território, de atuação focada no uso desse território. E que essa experiência, ela pode servir de base também para levar para outras regiões, como é o caso, por exemplo, da Transamazônica, do Alto Solimões, regiões que têm problemas parecidos, que têm situações parecidas. E, claro, observando a dinâmica de uso dessa área. Nesse sentido, observando essas dinâmicas, esse diagnóstico, esse documento referencial, ele acabou segmentando inicialmente quatro áreas, quatro grandes áreas. essas quatro áreas, elas estão relacionadas ao uso desse território. Então, a ideia aqui, com essa proposição, não é só o recorte territorial em si, mas é o uso desse território, ou seja, a forma como esses atores sociais se apropriam desse território. E, a partir dessas informações coletadas, que precisam ser mais detalhadas, que precisam de muito mais conhecimento, de muito mais informação, e aí, essas ferramentas que os colegas já citaram anteriormente, elas são fundamentais para definir as ações que vão ser implementadas nessas grandes, nessas sub-áreas, que foram as seguintes, essas áreas desflorestadas, ou seja, essa região para onde a dinâmica econômica avança, ela avança principalmente na direção do sul do Amazonas, então, é preciso ter uma abordagem, é preciso ter ações específicas que contemplem esse tipo de uso. tem aquelas regiões que têm uma vegetação natural mais preservada, seja uma vegetação florestal ou vegetação campestre, então, é preciso ações também direcionadas a esse tipo de uso, sejam as áreas antropizadas agrícolas, ou seja, aquelas áreas consolidadas, que até o Adriano mencionou, que é objeto lá do projeto deles, que são essas áreas que já estão consolidadas, que já têm uma atividade agrícola há algum tempo, uma atividade agrícola importante, então, precisa-se de ações no sentido de verticalização dessa produção, no sentido de aumento de produtividade, e para isso, a questão tecnológica ela é fundamental, então, essas ferramentas, elas são fundamentais para potencializar esses usos, e além disso, um outro, uma outra área que foi observada, está relacionado às áreas urbanas, então, a gente também não pode desconsiderar que esse deve ser um vetor também de ação de política pública, então, nós temos aí centralidade urbana de algumas cidades, então, nesse escopo, nós estamos considerando como prioritários quatro cidades que têm uma importância regional aí forte, Rio Branco, Porto Velho, Lábrea e Ariquemes, então, precisa-se de ações direcionadas para essa realidade. Então, esse modelo de intervenção, ele diz, mitigar essas externalidades, essas disfunções, potencializando as contagens comparativas, otimizar o padrão desse crescimento produtivo numa trajetória de sustentabilidade e de correção dessas distorções, distorções, tá? Então, essas quatro áreas, como vocês veem aí, nós temos áreas antropizadas que têm atividades produtivas consolidadas, como eu já mencionei, que é preciso buscar o aumento da produtividade da terra através do uso de pesquisa, desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação. A gente tem as frentes de expansão que avançam e a gente tem essas atividades avançando em direção às áreas preservadas, então, é preciso ter políticas de intervenção e alternativas também para essas áreas, para que diminua essa pressão, né? E o controle dessas externalidades através de inúmeras possibilidades, SAFs e ILPF e assim por diante. As áreas preservadas também, elas precisam de ações específicas, como já mencionado, Para a manutenção desse uso sustentável dessas áreas, né? Mas gerando qualidade de vida, gerando renda, né? Isso tem que ser feito e direcionado principalmente para essas áreas mais preservadas, inclusive com turismo, como já foi mencionado. E as áreas urbanas são os núcleos, Formados a partir da dinâmica de ocupação da região, tá? E também precisam-se de ações relacionadas à administração, a serviços, a infraestrutura e assim por diante. Bom, foi também feito um recorte temporal, Então, nessa proposta inicial tem um recorte de 2021 a 2027, né? Alinhamento com os PPAs e com o próprio PRDA. Foram alencados três eixos prioritários, né? Desenvolvimento produtivo, infraestrutura econômica e urbana e um eixo transversal que perpassa todos eles e que tem sido objeto, né? Dessa, das outras palestras que está relacionado à ciência, tecnologia e inovação. Foram definidos quatro programas, né? Relacionados àquelas quatro sub-áreas que eu mencionei. Esses programas são Agronegócio Sustentável, Amigos da Floresta, Campo 2.0 e Cidade do Futuro. Dentro desses programas foram definidas diretrizes e dentro dessas diretrizes objetivos estratégicos, 12 objetivos estratégicos. Então, aqui só um quadro resumo, né? Desses objetivos estratégicos. Por exemplo, o objetivo estratégico de ordenamento territorial e regularização fundiária, que é uma demanda, não só é de toda a Amazônia, né? Esse é um problema muito claro na Amazônia, esse problema do ordenamento da regularização fundiária, isso impede acesso a crédito, por exemplo, isso gera uma série de complicador para o produtor rural. Então, esse é um problema que tem que ser atacado, E dentro desse problema, dentro desse objetivo, tem várias ações que podem ser estabelecidas para a melhoria dos indicadores nessa região. Finalizando, né? A proteção da floresta acontece de dentro para fora, começando com o comportamento empático pela Amazônia e por só a gente que vive aqui. Então, o foco é o território, mas é o território usado por pessoas, né? E para eu entender, para eu melhorar a atuação da política pública, eu preciso conhecer esse território, eu preciso conhecer como as pessoas usam esse território, eu preciso conhecer as potencialidades desse território, eu preciso conhecer as fragilidades desse território. e para isso, as ferramentas que foram apresentadas aqui, elas são fundamentais, elas são imprescindíveis. Sem conhecimento, sem ciência, sem tecnologia, sem inovação, não é possível desenvolver a Amazônia. Isso é até retórico, todo mundo já sabe disso, então, para isso, a gente precisa desse ferramental todo, investir nessas tecnologias disponíveis para que a gente possa, de fato, levar desenvolvimento, melhoria de qualidade de vida para as pessoas que moram na Amazônia. Obrigado. Obrigada, Dilton, pela sua fala sobre a macro. Nós vamos agora ao momento das perguntas, respostas, palestrantes e outros comentários. Eu vou começar aqui pela pergunta do professor Sérgio Fiúza, da Universidade Federal do Acre, ele fez duas perguntas, uma professora Lúcia já respondeu previamente, mas se quiser fazer mais alguma complementação, ele pergunta como posso participar e ser treinado como recurso humano do PronaSolos. E ele também perguntou qual que é a fonte de dados dos solos do estado do Acre, né, utilizados no PronaSolos. Obrigada, Elaine. Eu acredito que a fonte de dados, talvez o Adriano ou mesmo o Edgar, possam responder, embora eu tenha também um pouco de informação sobre isso. Eu quero responder a pergunta do Sérgio e eu queria também abordar uma pequena pergunta que foi feita pelo professor Jorge Porto, se eu não me engano, fazendo uma menção sobre na região norte ou o fã ficou de fora. Então, eu vou tentar responder as duas. Aquela primeira projeção de quais as universidades de polo e as universidades associadas, ela se originou do projeto inicial do PronaSolos e das universidades que assinaram um acordo. Na época, esse acordo, inclusive, ele teve uma cerimônia em Brasília, que foi no dia 5 de dezembro, sintomático, foi o dia Mundial dos Folos. Então, aquelas universidades que fizeram no momento a assinatura desse acordo são as universidades que estão listadas nessa primeira etapa do projeto. Mas, como eu mencionei, professor Jorge, não há nenhum impedimento e ao contrário de ingressos de outras universidades. Nós chegamos, inclusive, por causa da importância da UFAM e o Maitá, convidar na época o professor Milton. Mas ele depois se mudou para uma outra universidade, se não me engano, ele está agora na Federal da Paraíba. Então, não veja aquele slide ou qualquer um dos que estiver assistindo, não vejam aquele slide como limitante, e sim como as universidades que no primeiro momento estavam na lista e são todas as demais, sobretudo dessa região, mais que bem-vindas em se associarem ao PronoSol. Voltando agora à pergunta feita pelo professor Sérgio, da Federal do Acre, nós ainda não começamos, professor Sérgio, toda essa etapa de treinamento, até porque nós estamos diante do óbvio. Todos os professores, todos aqueles que estão vinculados à universidade hoje, sabem da dificuldade orçamentária que nós encontramos. E essa dificuldade não apenas pelo contingenciamento, mas também pela demora que houve todo esse processo, esse ano de liberação de recursos. Então, em função da disponibilidade de recursos, e aí é onde eu coloco muito importante participar desse evento e ver essas palestras que nos antecederam, ambas, eu acho que são extremamente importantes que vocês claramente reconheceram a importância do conhecimento e do treinamento. A fonte de financiamento é a nossa principal, digamos assim, limitante para iniciar o processo de capacitação. Então, nós temos uma previsão de que, nesse primeiro momento, as universidades que vão fazer parte vão fazer os seus acordos internos, os seus memorandos de cooperação para poder ter essa estrutura acadêmica reconhecida, e aí passaremos, então, a essa demanda do financiamento para a gente, de fato, começar os cursos. a partir desse momento, todas as universidades parceiras, todas as universidades federais que manifestarem interesse, todos os IBEs, todos os setores, serão, então, amplamente divulgados sobre isso. Como a sociedade brasileira se ensola, através dos seus membros, não das universidades, mas através da representação dos membros, ela também é parceira, então, essa divulgação sobre todos os cursos ocorrerá de forma ampla, não apenas no portal do BranaSol, que eu quero reforçar, ele é o nosso, digamos assim, meio principal de comunicação com todos, mas também as diversas universidades e a sociedade brasileira. Então, se a gente conseguir recursos, quanto mais rápido conseguimos recursos financeiros, porque humanos já temos nas universidades, poderemos começar, então, o nosso, digamos assim, oferta de cursos e treinamentos. Obrigada. Ok, obrigada, professora Lúcia. Alguém gostaria de complementar sobre a questão do Sérgio? Qual a fonte de dados dos solos aqui no Acre? Talvez o Edgar, o Adriano, a Petula? Oi, os colegas já colocaram aqui, na verdade, nós temos a informação do trabalho do IBGE, 250 mil, já foi colocado o trabalho do Embrapa também, e na ocasião do nosso projeto do UZE, existiu toda uma atualização da legenda também, tá? Então, e também, acho que foi como eu falei na minha apresentação, são dados que necessitam ser intensificados, né? E, assim, realmente, somente o programa de nossa aula nesse momento é que vem com essa proposta, então, são dados muito gerais que devem ser trabalhados aí, então, o dado foi a parte do trabalho do IBGE e da Embrapa e outras escalas, tá? e eu acho que tem uma outra pergunta pra mim, não é isso, Elaine? Em relação... Você pode repetir, por favor? Tá, ele, o Jorge Porto, ele também perguntou, Adriano, a prioridade de levantamento de solos na área da macro é essencialmente florestada, principalmente no Amazonas, isso não está em desacordo com a sua fala inicial de priorização? não, não está, bom, são duas coisas, quando nós falamos da priorização, é claro que, como eu falei, para intensificar a produção, nós queremos trabalhar, vamos priorizar, estou falando em produção agrícola, as áreas que já foram desflorestadas, quero lembrar que essa priorização, ela foi feita pelos colegas dos estados, então, principalmente o Acre e o Amazonas, que tem uma política forte na questão florestal, é claro que você também precisa, quando nós falamos de uma política florestal, estou falando também de sistemas agroflorestais, mesmo para restauração, você também precisa conhecer o seu solo, né, então, mesmo que essas áreas que foram priorizadas, no caso, se elas estiverem cobertas de florestas nesses estados, é claro que elas vão ser a base também dessas propostas, dessas ações de reflorestamento, ou no caso de recomposição de sistemas agroflorestais, então, não é, como falei, a priorização é de uma forma geral para a Amazônia, e cada estado tem as suas especificidades que foram discutidas com os seus representantes estaduais, então, nós temos uma linha, uma diretriz para a Amazônia, e cada estado também já tem as suas especificidades, tá bom? Ok. Bom, temos mais algumas perguntas aqui no chat, deixa eu selecionar aqui, tem uma pergunta para o Paulo, o Jorge Porto pergunta, Paulo, o orçamento deste ano da FAPERO permitiria um edital induzido, neste caso, atendimento a projetos da Macro? Não, não permitiria, sendo bastante sincero e direto, mas já estou em conversações com o professor Paulo Vaditi, para que a gente consiga fazer algum trabalho, principalmente ligado a solo, na região da Macro. É do nosso interesse, é extremamente importante, e nós vamos construir isso, é interesse do governo, do estado, trazer conhecimento ao melhor desempenho produtivo, e em breve teremos boas notícias. A gente, ontem, inclusive, foi aberto a discussão da Lua para 2022, eu, infelizmente, perdi a grande oportunidade hoje para estar presente com vocês, porque há um interesse do governo em apoiar a FAPERO, e a secretária de Planejamento me pediu, Paulo, venha aqui sozinho, vem 10 horas, que a gente vai conversar bastante sobre como fazer com que o orçamento da FAPERO tenha mais carga da fonte 100, e aí me desculpem, vou fazer uma propaganda do meu governo, o governador de Rondônia com bastante austeridade, e, infelizmente, sendo muito mal visto pela sociedade dos corruptos mortos no Estado, fez um superávit fantástico, o Estado tem muita capacidade de investimento, e isso vai se transformar em política pública em 2022, assim que a gente conseguir concluir essa situação do COVID. Ok, Paulo, eu vou emendar uma outra questão do Jorge, ele pergunta também como está a interlocução entre os diretores da FAPAC, FAPERO e FAPEO? Então, voltando aí, Jorge, bastante sincero para você, eu sentei na cadeira agora, não tive muita oportunidade, hoje, inclusive, foi comemorado no mesmo horário que nós estamos aqui, os 15 anos do CONFAP, que é o conselho formador das FAPs pelo país todo. Não tive a oportunidade de conversar com nenhum dos membros tanto da FAPAC quanto da FAPEAM, mas isso será feito, assim será feito, e se você tiver contato com algum deles, pode externar meu total interesse em integrar as FAPs dos três estados da zona da macro, no sentido de fazermos um trabalho que se some, que permita sobretudo a melhoria da qualidade de vida dos nossos povos. É isso. Ok, Paulo, obrigada. Respondido? Respondido. Temos uma questão do Charles Adriano Miranda de Freitas, acredito que é para a professora Lúcia, anteriormente o Jorge Porto tinha comentado sobre a simetria de PPGs na região norte, que se dá em todas as instâncias, ciência, tecnologia e inovação, e aí o Charles pergunta como melhorar esse cenário aqui na região norte, a região que mais precisa de pesquisa. Obrigada, obrigada tanto ao professor Jorge quanto ao Charles por essa pergunta, eu acho que ela é muito oportuna e acho, inclusive, que ela é muito oportuna que seja feita com a presença dos nossos dois últimos palestrantes. O Paulo fez algumas considerações no momento da sua abertura, quando ele comparou Estou numa mesa com doutores e eu quero associar um pouco desse comentário à minha resposta. Eu acho que uma das grandes questões relacionadas ao investimento em pesquisa, ao apoio, à pesquisa através do programa de pós-graduação ou não, em regiões como a região norte, está e não digamos assim, em organizar os investimentos, sejam eles originados do CNPQ, a Capsula ou das fundações estaduais, numa forma de investimento em grandes temas, em editais. Então, muitas das relações que eu tive de pesquisa com a região Amazônia, eu estava comentando com o Paulo que eu conheço um lugar chamado Nova Califórnia, onde está o RECA, que ele mencionou, que é um projeto fantástico, através de um desses projetos. Mas esse projeto, ele não era um projeto temático amplo, então ele não era voltado para, por exemplo, atender a uma demanda originada das perguntas, como tão bem foi colocado numa palestra anterior, apresentadas por órgãos regionais. Então, como melhorar esse cenário? Eu acho que para começar, nós precisamos descobrir quais são as suas perguntas, quais são as demandas, quais são os temas que serão mais importantes para se concentrar, os recursos e as pesquisas. E, a partir daí, elaborar os editais e, com esses editais, favorecer sempre, de alguma maneira, dentro do que for possível na legalidade, o investimento nas instituições regionais. Então, as instituições de fora da região, elas podem ser parceiras, mas o maior investimento, o maior esforço da pesquisa deve ser feito voltado para as instituições regionais. E aí, essas pesquisas serão direcionadas e, mais, formaremos pessoas que vão ficar na região. Porque esse também é um outro problema. Você formar essas pessoas na região sul e sudeste, depois, há uma grande tendência de que muitos deles querem ficar na região sul e sudeste. Então, esse investimento que se originou pelas fundações de pesquisa regionais, ele, de certa maneira, é perdido quando esses profissionais vão para outras regiões do país e aí continua essa simetria. Então, essa discussão muito próxima das fundações de pesquisa, dos órgãos regionais, das secretarias regionais para o lançamento desses editais é importante. E por que eu quero voltar ao comentário do Paulo? Porque é aí em que o administrador, o gestor, o economista, ou seja, todos os outros não necessariamente os doutores precisam nos apontar o que é prioridade. Eu não acredito em soluções para problemas com a complexidade dos problemas ambientais, problemas de desenvolvimento não sustentável sem um conjunto de profissionais e sem uma equipe multidisciplinar. E nessa equipe não existe diferença de titulação. Então, isso que eu acho sobre como melhorar esse cenário. Muito obrigada. Nós agradecemos professora Lúcia. Temos uma pergunta seguinte do Jorge Porto. Ele pergunta onde podemos achar no site da Sudam as informações apresentadas? A Dilton, por favor. eu acho que ele está se referindo à apresentação que eu fiz. Bom, as informações elas foram tiradas dos órgãos, né, são dados secundários, né, principalmente do IBGE, principalmente a principal fonte foi o IBGE, desse documento. Esse documento, ele ainda não está disponível, porque ele ainda não foi lançado oficialmente, como eu falei, ele é um documento que ainda está em construção, porque tem todo um trâmite burocrático e que tem que ser obedecido dentro dos ministérios, porque envolve outros ministérios setoriais, então, o documento ainda não está disponível. Ele é um documento referencial que a gente está apresentando alguns dados preliminares. Agora, as informações do documento, a maioria delas foram coletadas, né, por meio de dados secundários e instituições oficiais, principalmente o IBGE, tá, mas aí depois, se ele quiser mais detalhes, ele pode entrar em contato com a gente, que a gente repassa para ele a nossa fonte, a fonte dos dados, tá, que são fontes de dados públicas, tá, são todas fontes de dados oficiais. Ok, obrigada, Dilton. Temos uma, a próxima pergunta aqui, a Petula irá responder a pergunta do professor Sérgio, ele menciona, ele tinha em mente, desculpa, eu tinha em mente que o Pronasolos era vinculado com o equipamento Specsolo, isso é correto? É a Petula que irá responder. Então, Elayne, o Specsolo, o Pronasolos é uma política pública, né, o Specsolo é um equipamento, então, ele, enquanto tecnologia e equipamento, né, para análise de solo, ele faz parte, né, das ferramentas que estão disponíveis aí para essa política pública. Ok. Eu vou fazer um, destacar um comentário aqui no, quem está assistindo na plataforma do Ivem, da Simone Keffer, espero estar pronunciando seu nome corretamente, Simone. A Simone comentou que o projeto RECA, em relação ao projeto RECA, precisamos muito de mais pesquisas, o SAF, um sistema fantástico, agrega, congrega, valoriza a unidade familiar, a uma diversidade de produtos, de diversificação de renda. Enfim, também sou apaixonada pelo sistema agroflorestal e tudo o que podemos aprender com ele. Os participantes mencionaram, né, muitos aqui já conheceram o RECA, né, até fizeram pesquisas lá com a professora Lúcia. Eu gostaria de passar a palavra para o Adilton, que ele tem uma questão para trazer aqui para discussão em relação ao Pronassolos no âmbito da macro. Sim, tem, assim, algumas questões, né, muito interessante essa ferramenta, como eu falei, mas considerando o cenário da região, de que forma ela pode, né, contribuir para que a ação da política pública seja mais efetiva. Então, a gente sabe que é tão importante, né, quanto produzir conhecimento, como a professora já falou, é necessário disseminar esse conhecimento. E aí, nesse sentido, né, torná-lo acessível para a sociedade, né, como a gente, como eu falei, nesse território existem vários usos. Então, cada segmento dessa sociedade tem um uso específico desse território e precisa de informações específicas para potencializar esse uso. Então, nesse sentido, em relação à macro, quais estratégias poderiam ser adotadas para que esse conhecimento detalhado do solo chegue e possa ser usado por essas populações para ganhos de produtividade, geração de renda e de forma a pressionar, né, ter menos pressão sobre a floresta. Tanto para o agronegócio, né, para essa atividade produtiva mais consolidada, quanto para o pequeno agricultor, por exemplo. Ok, obrigada, Dildo. Quem gostaria de responder a pergunta? Pode se manifestar no chat que a Camila abre a apresentação. Professora Lúcia. Correndo o risco de falar demais, eu quero fazer um comentário sobre a pergunta que se refere um pouco para uma das divisões da sociedade brasileira sem solo. Por muito tempo, a sociedade brasileira sem solo sempre teve como força as divisões que se relacionavam a manejo de solo, fertilidade de solo, e depois um pouco de pedologia com taxonomia. Mais recentemente, nesses dois últimos anos, nós começamos a dar ênfase a um setor que a gente chama de educação e ciência do solo. E essa sessão da sociedade ou divisão da sociedade, ela tem dois focos. Ela tem não apenas aquele da divulgação científica, ou seja, o trabalho de transformar o produto de uma pesquisa para além do artigo científico, mas também num documento, num boletim técnico, num material de divulgação, perdão, que possa ser apresentado para produtores rurais e outros usuários, mas também uma série de atividades que possam ser desenvolvidas através de projetos solos na escola. Então, eu vou citar, por exemplo, o campus de Humaitá, eu conheço de fotografias apenas, não tive a oportunidade de alterar, mas a universidade tem um museu de solos em que eles apresentam nesse museu perfis de solos e fazem, faziam, não nesse momento da pandemia, diversas atividades com crianças de escolas, com um público direcionado, alvo variado para conhecer o solo na universidade. E aí, através também de atividades lúdicas, o conhecimento sobre o solo é apresentado. Então, esse é um exemplo. Então, eu acho que, de uma forma geral, as universidades, os institutos de educação e institutos, geralmente, já faz mais que a universidade, precisam valorizar esse campo, essa área de transformação do conhecimento científico, do conhecimento acadêmico, do conhecimento popular. E aí, eu volto a frases brilhantes que foram ditas nas duas últimas apresentações sobre essa nossa dívida com a população em geral no que se refere ao conhecimento, de mão dupla, conhecer e também apresentar esse conhecimento. São as duas questões. Então, novamente, volto à questão do financiamento, volto à questão de investimento. É muito comum que as grandes agências, CNPq, CAPS, FINEP e até mesmo as fundações de apoio à pesquisa estaduais, elas financiem a pesquisa e financiem pouco a divulgação. Então, eu acredito que, devolvendo essa pergunta, eu colocaria, então, tanto para a Sudam quanto para as fundações de apoio à pesquisa, a importância de financiarem a transmissão do conhecimento e a educação em ciência do solo e nas várias outras ciências. Obrigada. Obrigada, professora Lúcia. Excelente a fala, muito pertinente para esse momento que nós estamos vivendo em relação ao financiamento da pesquisa, da educação. nós vamos encerrar a mesa redonda agora. Eu gostaria de chamar os participantes para uma fala final, uma mensagem final antes do encerramento e desde já agradecer a presença de todos. Bom, mais uma vez, quero agradecer a comissão organizadora do evento, ao Núcleo Regional da Sociedade Brasileira do Sente Solo por essa oportunidade. Eu acho que na medida em que os nossos membros, as nossas sociedades científicas interagem mais com os diversos setores e as diversas instituições envolvidas regionalmente, a sociedade como um todo se fortalece. as questões globais que nos afetam hoje no mundo inteiro, elas precisam dessa interação, elas precisam da união de todos os atores, de todos os envolvidos, nenhum de nossos setores ou instituição vai solucionar esses grandes problemas sozinhos. então, essa oportunidade que foi dada pelo Núcleo Regional, pelo evento, todos, todos aqueles que colaboraram na realização do mesmo, principalmente na Amacro, é algo que deve ser multiplicado por esse Brasil afora. Então, era isso que eu queria deixar. Obrigado a todos os participantes que fizeram perguntas e sejam, fiquem à vantagem para direcionar essas perguntas e contar com a sociedade em outros momentos. Obrigada. Bom, também quero agradecer a comissão organizadora, aos colegas, aqueles que ficaram também nos assistindo até o momento. E, para finalizar, eu gosto sempre de comentar que eu não acredito que nós possamos falar em desenvolvimento na Amazônia sem conhecimento, sem investimento na pesquisa. Somente através desse investimento na pesquisa, no conhecimento, e eu digo básico dos nossos recursos, é que nós podemos pensar num planejamento. E o cronassolo, nesse sentido, ele é fundamental e eu acredito também muito no planejamento do território. Então, ao aliar, ao nós aliarmos o conhecimento territorial, a gestão de um território, como da macro, e quando nós possamos aliar esse conhecimento a uma intensificação da pesquisa, dos recursos naturais, nos nossos solos, eu vejo como uma decisão extremamente acertada e acredito que esse casamento seja fundamental, sim, para que nós possamos pensar nesse desenvolvimento. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, que vai ser na sexta-feira, que teremos uma discussão sobre dados de censuramento terremoto, também aqui na Amazônia. Muito obrigado. Bom, também gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento pelo convite, agradecer aos palestrantes pelas belíssimas apresentações, pelas discussões, né, tão interessantes que foram feitas, pelas pessoas que estão acompanhando, também concordo em gênero número e grau com a fala da professora Lúcia, com a fala do Adriano, que o desenvolvimento, ele só vai ser alcançado quando houver essa união de esforços entre as instituições, com a sociedade civil, com as pessoas, só dessa forma, de fato, é possível levar a desenvolvimento e, para isso, é fundamental conhecimento, é fundamental informação, é fundamental ciência, investimento em ciência, tecnologia, inovação, então, esse momento aqui, ele é importantíssimo porque ele traz para essa rodada de conversa, essas várias instituições, que tem já experiências muito exitosas, como é o caso da Embrapa, que tem um conhecimento territorial muito profundo, com ações muito consolidadas, e que, na verdade, o que necessita é esse diálogo, essa união de esforços e uma atuação territorial prioritária, de forma estratégica, de forma a potencializar todos esses usos que o território tem, todos esses recursos que ele tem, para que, a partir disso, de fato, se gere renda, qualidade de vida e desenvolvimento para as pessoas que moram aqui na nossa região. Mais uma vez, muito obrigado. Elayne, queria agradecer você, né, e toda a comissão organizadora, e a Sociedade Brasileira da Ciência dos Solos, e a divisão regional, e a todos os colegas que estiveram aqui presentes comigo, né, participando desse debate, dessa discussão tão importante, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, com um olhar territorial, assim, como todos colocaram, acho que a gente não consegue, né, cumprir e desenvolver essa missão se nós realmente não tivermos aí uma grande integração de esforços, né, de pessoas, de instituições capazes, tendo como base, né, a ciência, a tecnologia, tudo, todo o conhecimento gerado pela pesquisa, e queria convidar a todos aí, né, na sexta-feira, a gente vai ter o lançamento do livro Os Solos da Amazônia Ocidental, né, que é base da sustentabilidade agrícola e ambiental, então, às oito e meia, aí, no mesmo canal, né, no workshop de solos e conhecimento territorial, onde a gente vai falar um pouco mais sobre o PronaSol, sobre a plataforma PronaSolos, sobre como essas ferramentas, elas precisam ser utilizadas por todos, né, pelos atores que tomam decisões para a formulação de políticas públicas, por pesquisadores, por pessoas que pensam em estratégias de desenvolvimento sustentável, principalmente para essa região, essa região do país. Então, muito obrigada pelo convite e fica aí o convite novamente para a gente se encontrar na sexta-feira, às oito e meia da manhã. Obrigada a todos que nos assistiram até agora. Também, né, agradecer a todos, muito obrigado, muito obrigado aos realizadores do evento, quero deixar aqui um agradecimento especial ao meu amigo Paulo Vaditi, a quem sou grato pela oportunidade de aprender tanto. Rondônia é um estado que está com um desenvolvimento acelerado e precisa de conhecimento para que esse conhecimento beneficie um desenvolvimento sustentável e, sobretudo, democrático, né, levado a todos de uma forma interessante. O agronegócio de grande porte cresce muito, a pressão sobre as áreas naturais ela é muito forte e sobre o pequeno, né, o pequeno produtor rural também é muito forte. Então, espero cumprir a missão da FAPELO com galhardia, conseguir, eu sou um gestor, não sou um pesquisador, eu espero, sinceramente, fazer com que os pesquisadores trabalhem muito em boas condições e nos permitam, através do conhecimento, através da ciência e da tecnologia, muitas inovações de desenvolvimento sustentável realmente efetivos ao desenvolvimento dessa região da macro do Brasil como um todo. Obrigado, bom dia a todos, muito grato. Bom, primeiramente, obrigado, Elane, toda a comissão organizadora, Paulo Vardes, pela sua oportunidade de apresentar um pouco da plataforma tecnológica. Fica o convite, novamente, já feito pela Petula, na sexta-feira teremos mais um tempo para apresentá-la com maior detalhe. Hoje foi só uma palhinha, mas fica aí o desafio da gente criar uma linguagem de maior amplitude com a sociedade. A linguagem científica é um pouco distante, difícil de compreensão, mas esse é o nosso desafio, buscar uma linguagem comum e também, hoje, uma linguagem digital, através dos celulares, que é uma forma mais ampla de chegar até os nossos usuários. Então, quero agradecer aqui mais uma vez a oportunidade e, se Deus quiser, na sexta-feira estamos novamente aí juntos. Ok? Muito obrigado. Em nome da comissão organizadora, então, quero agradecer a presença da Petula, do Edgar, da professora Lúcia, do Adriano, do Paulo e do Adilto nessa mesa e agradecer imensamente também ao público que está aí nos assistindo. Essa mesa, ela foi fundamental para entendermos a importância do Pronassolos, bem como da Universidade de Pronassolos no desenvolvimento da Amacro, especialmente dando subsídios aí para o desenvolvimento territorial, pautado no uso e conservação dos solos e demais recursos naturais da nossa região. Uma característica interessante da Amacro em relação ao solo, aos solos é a expressiva variabilidade que nós temos na nossa região, tanto com a presença de solos altamente férteis como os famosos vertisolos carbonáticos do Acre, até solos muito intemperizados de baixa fertilidade, CTC, aí os latossolos amarelos ácricos do estado de Rondônia. Então, isso aí mostra, evidencia a nossa grande variabilidade de solos aqui na Amazônia e que esses solos precisam ser mapeados com mais detalhe para a gente ter aí um planejamento dos conservacionistas desses ambientes. eu também deixo uma mensagem aqui para aqueles que se interessam pelo tema de solos, nós deixamos um convite para se associar à Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e atuarem mais especificamente no núcleo noroeste da SBCS que engloba os estados do Acre, Rondônia, para quem é da região ou para outras regiões aí da Amazônia, temos os outros núcleos que englobam os outros estados. Agradecemos a presença de todos que nos assistem e continue acompanhando a programação do evento Caminhos à Produção Agroflorestal. Tenham todos uma boa tarde. Tchau, tchau.